. 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 Depois de terminar este cafezinho . . . . Óbvio . . . . Caramba . . . . Não é que a Gabi me avisou mesmo . . . . Que a minha camiseta estava amarrotada atrás . . . Ela falou . . . . Passa essa camisa aí . . . . Está mó amarrotada . . . . Vai aparecer na live . . . . Daí eu falei . . . . Não vai dá pra ver . . . . Nem dá pra ver por nenhuma . . . . Ai eu me esqueci dessa câmera . . . . E não é que dá pra ver mesmo . . . . A camiseta amarrotada . . . . Não está chovendo . . . . Não está chovendo . . . . Não garanto nada . . . ta ligado ? . . . É que tem que tá uma chuva muito forte . . . . . . . Tem que tá uma chuva muito forte . 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 Piscar a luz aqui, tá ligado? Se for uma... Chuva fraquinha, não tem problema, não É de boa Pior que até daria pra ter continuado a live antes de ontem, sabe? Não caiu mais, sabe? Caiu só uma vez, depois... Depois voltou e não caiu mais Mas, né, não quis arriscar Ramon Viano, muito obrigado, cara Então, eu vou ter que repetir aquela parte que eu... A última parte que eu joguei Que é chegar na vila e... Matar os cachorros Ver a torre cair e tal Vou ter que repetir essa parte Mas é coisa... É tranquilo, é tranquilo Serve até como treino de mira Vai ter live do Mercenaries? Vai, vai ter live do Mercenaries também Álvaro, obrigado, mano Viu a fraqueza do Salazar? Maldi Cabei de ver, mano Vi lá no Victor Kratos Cabei de ver A fraqueza do Salazar é um... Ovo de ouro Capa, capa, capa Será que eu testo, mano? Acho que vai ficar muito fácil o bagulho Eu posso testar, eu posso testar Eu posso guardar um ovo de ouro Só jogar um ovo de ouro na cara do... Do Salazar Eu não sei exatamente o que que acontece Se ele realmente perde Uma grande parte da vida Ou ele só toma um staggersão Pra tu meter a facada, tá ligado? Não tenho certeza E não sei qual é a explicação Por trás disso também Não sei se é de propósito Ou é algum bug, sabe? Ovo de ouro precisa de dois Pra side quest do Mercenaries Então, tem um... Tem um na... Na Sala do Trono, né? Só que eu... Eu usei esse... Boa tarde, primeira contribuição no canal Estou tentando plantinar essa obra Prima TBM RSRS Hum Eu usei o ovo de ouro No quadro do Salazar Ah! Calma lá! Faz sentido Vai ver Vai ver uma piada Tipo, tu joga o ovo Na cara do Salazar do quadro Tu joga nele também Graças ao seu cupom Eu pude economizar 200 reais Na EBAC Caralho, Anderson Ô, louco Devolveu os 200, mano Obrigado, cara Caralho Muito obrigado, Anderson Obrigadão, mano Desempregado Muito obrigado pelo mega superchat, cara E também pelo superchat do Danilo Danilo Primeira contribuição no canal Estou tentando platinar essa alba-prima Obrigadão, Danilo Tamo junto, mano É, eu vi que tem uns desafios bem legais Pra platinar o jogo, mano Assim que eu terminar esse café A gente continua Então, talvez seja essa a explicação O ovo dourado Ele é forte contra o Salazar E tu tem que usar um ovo Pra sujar o quadro dele também Vai ver É só uma piadinha deles, tá ligado? Pode ser que seja intencional mesmo Pode até ser uma dica, na verdade, né? Da própria A dica da Da quest, no caso Tipo, ó, na quest Tu tem que jogar um ovo No quadro do Salazar Ou eu descobri que tem uma Tem uma animação especial Do Bitores Mendes Quando tu joga um ovo nele Sabe? Eu não sei se dá pra reproduzir Essa animação com outra arma Mas Se tu jogar um ovo no Bitores Mendes Ele fica meio incrédulo E limpa a roupa Sabe? Bom, tu pode jogar um ovo na Ashley No Mercante também Enfim Tem que testar no Luiz Eu não vi no Luiz Deixa eu ver o superchats aí João Pedro Victor Kenneth Pedro Henrique Muito obrigado pelo superchats Gabriel Ferreira Tudo na paz Tudo tranquilo Obrigado, mano Dimitri Bassetti Esquenta de guitarra Não sei, talvez Igor Santiago Obrigado pelo superchats também PC Games e Youtube Já viu a treta do Deleza Alfano do PC? Já vi, mano Um lixo, né? Que vergonha Puta merda Renato Alves de Mello Obrigado também Pelo superchats Resident Devil Carai, mano Essa aí eu nunca tinha ouvido, mano Como assim sortear uma aqui, cara? Obrigado pelo superchats De qualquer forma Lord Hades também Follow the Wind Já vamos entrando no jogo, já? Tô terminando meu cafezinho Deixa eu botar em 480p aqui Pra não pesar Eu posso usar também O Opera GX Pra fazer isso Agora a gente vai ouvir o Resident Evil André Martins Obrigado também Acho que vale Vale criar um prequel Do Louis Já que aprofundaram A história dele Nesse remake Gosto do personagem Acho que ele merece mais Seria interessante Eu 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 gostaria Ele teve envolvimento Com a Umbrella Da parte da Europa Dizem que ele ajudou A criar o Nemesis Tem mó rolê Ó lá Ó lá Caralho Chegou a arrepiar a espinha O vozerão desse maluco É diferente a voz Eles gravaram de novo o bagulho Damn Oh mano Quando eu terminei o jogo Ele ficou naquela tela lá da vila Sabe? Que nem o original faz Só que daí eu fui começar o jogo de novo Ele voltou pra essa Essa cena da floresta aqui Será que tem como Trocar? Acho que não, né? Deixa eu ver o negócio aqui Vamos abrir algum acessório aqui? Vamos ver Pera aí Vestuário Vai combinar muito isso daqui, hein? Vamos botar um óculos nele Pera aí Ou esse aqui Esse aqui é mais style na verdade Vamos botar isso aqui Aê, aê, aê Aê A porra Mostra Ué? Aqui não mostra Tá bom Acho que não tá aparecendo super chat isso aqui Ah, não tá mesmo Putz Deixa eu ver aqui Rapidão Spitfire Não sei se é só comigo Mas te assisto desde 2012 Tanto que parece que tu é um membro da família Muito obrigado, mano Até meus familiares te conhecem Valeu, Spitfire Manda abraço pra galera, mano João Pedro Corrêa Obrigado também Dança Bovina fez eu rir demais Direto do Bully, né, mano? Direto do Bully Tem um episódio meu chamado Dança Bovina Follow the Wind Já viu a mensagem em inglês que o Leon fala pra Ada no helicóptero? Ah, eu percebi na hora, na verdade Tipo, quando ele falou em português É aqui que a gente se separa Eu percebi... Ah, ele falou em inglês We go our separate ways Eu quase falei assim Ele falou! Ele falou! Eu quase falei isso Mas não ia fazer muito sentido em português Daí eu acabei não falando, tá ligado? Baiano Josney Obrigado aí também pelo superchat Valeu pela mensagem Beto Gamer and Tips Reage a intro do meu vídeo Resnível 4 Munição infinita Agora não, mano Vamos jogar, mano Vamos jogar agora Vamos jogar Já tô no jogo Já tô no jogo Obrigado, mano Daniel 02 Referência do Adam Sadler Adam Sadler? Putz, eu não lembro Fui eu que falei isso? Eu não lembro Acho que não fui eu Fui eu? Eu falei em algum momento Adam Sadler Não lembro direito onde, na verdade Vamos lá Capítulo 3 Eu aumentei um pouquinho o volume Se ficar muito alto me avisa Ah Adam Sadler tinha um membro Tá, isso aqui a gente já viu, tá? Eu vou ter que fazer isso aqui de novo, tá, mano? Isso aqui faltou luz Faltou luz para mim Então vou dar aquele corridão Peraí, ia aparecer um... Não ia aparecer o ganadinho? Não, ele não aparece mais Em algum momento eu quero fazer sim, cara Ah, dá pra ouvir o doguinho Caindo Pular a cena Porque a gente não precisa ver essa... Essa coisa triste de novo Renato Alves de Melo Só uma informação útil Assisti sua série The God of War Regina Rock E fiquei tão imersivo na série Que minha namorada pensou que eu estava jogando E como é que tu explicou pra ela A facecam no canto do... Da tela Caralho, tá escuro pra porra Obrigado, Renato Então vambora Ali está Ali Ali está O Kiko, tá ligado? Ali Vou só dar uma olhadinha de novo aqui Vai que eu perdi alguma coisa, né? Pô, e essa... Essa puladinha de cerca aí eu podia ter usado, mano Esse bicho, pelo jeito, sempre vai dropar pólvora, né? Tá Vamos tentar fazer direito agora De forma que os doguinhos não me peguem Ó Funcionou, funcionou O Leon não tomou aquele staggersão? Dog Um amenas Dropando pólvora, ele A mira ainda não está aquecida, né? Já deu pra ver Nem vi esse bicho chegando Já foi pior do que a run de antes Já foi pior Ops Tem mais algum? Acho que não Sobrou só os carinhas agora Tá Agora eu entro nessa casa lá, né? Abri o bagulhinho Pô, eu não lembro desse... Eu não lembro dessa covinha aqui não, mano É, a run foi um pouquinho pior Let's go Ah, deixa eu fazer o rolê aqui, mano Pera aí Deixa eu ver qual é exatamente o ângulo do sino Que da próxima vez eu tento atirar no sino Só que eu já vi o pessoal realmente confirmando que não dá pra atirar no sino com pistola Só dá pra atirar com sniper mesmo, tá ligado? Então nem adianta tentar Tô ouvindo os carinha Tô ouvindo os carinha Ah lá, ó, dá pra ver daqui Caramba E dá... Caraca, dá pra ver bem melhor do que os vídeos que eu vi, mano Dá pra enxergar com clareza Será que é coisa do PC, mano? Pô, eu tô vendo... Os vídeos que eu vi não dava pra enxergar nada do bagulho Ou é o clima, né? Tipo, clima não, né? A hora do dia Olha o óculosinho Da hora Bom, dá pra enxergar muito bem agora Com pistolinha, ó Ó, vamos testar Vamos ver se vai soar É, eu não vou testar mais do que isso, não Ficou no poço agora Eu tô sem faca Tem uma mulher aqui dentro, se não me engano Tem que experimentar Tentar mais com o suplex mesmo Tentar fazer no próximo ganado Aqui mesmo Pô, ganadinho aí é foda, mano Pera aí Aqui? Aê, primeiro suplex Ei, ei, ei Ah, não Ah, eu não tenho faca, claro Meu Deus Primeiro suplex Primeiro suplex Podia ter deixado ele me seguir E cair na bomba Ariane Camargo, obrigado pelo superchat Rodrigo Schneider Vai tryhardar tesouro Tem uns bem escondidos Pô, eu Cara, eu Eu acho que eu peguei Praticamente todos Na minha série, mano Posso estar enganado É que assim Eu não Eu não costumo comprar Mapa do tesouro Porque eu acho Meio que desperdício De dinheiro Porque, mano Eu já olho Todo cantinho do jogo De qualquer forma Agora uns Uns que eu realmente Perdi Foram os que ficavam Pendurados Tá ligado Eles fazem um barulhinho E tal Aí eu realmente Perdi Agora eu viciei Agora eu viciei Guilherme Valeu, mano Tá Eu acho que não tem Mais nada pra lá Por enquanto Bora continuar Depois a gente vai Passar aqui com a Ashley De novo Sabe como é Ah, fi Notengo Notengo Opa O que eu tô fazendo Ah, eu tenho que botar no título Vamos botar no título Vai Deixa eu botar no título Nossa, olha como a iluminação Mudou todas as cores aqui Tá uma luz amarela Bonita aqui do sol Bonito, né? Bonito, né? Mudar o título da live Pra dizer que eu tô jogando No Pro e tal Pronto Agora é só atualizar a página Mansour Arrussan Obrigado pelo sub aí, mano A igreja É mais ou menos aqui que Meu PC Desligou Antes de ontem Vamos ver como é que vai ser Enfrentar esse L gigante Mais nada Vambora É, foi aqui Foi ali que crashou A partir de agora É novidade Eu peguei uma faca, né? Peguei A balestra Não pretendo comprar a balestra Pelo menos não agora Já vamos vendendo Uma das víboras Vamos ver o que temos aí TMP A TMP Seria bem útil Viu? Por que não Prova a sua mão Em uma nova arma Eu joguei a série No intenso E agora eu tô jogando No profissional Que é, mano É a forma ideal De jogar esse jogo Assim, pra quem tem experiência Sabe? Pra quem Tá acostumado com Resident Evil 4 original Ou se acostumou aí Com o gameplay do novo Tem que jogar o profissional A TMP é interessante Porque Ela pode ser usada Pra Quando tu não quer gastar munição De pistola Quer Tontear os ganados E tal Acho que eu já comprei ela Deixa eu 33 mil pesetas Vou ter que reparar A faca, infelizmente Me dói Mas vou ter que reparar Acho que eu vou guardar Um pouquinho Pro próximo Up de poder Da Punisher Organiza Já tá ficando lotado Eu já comprei A maleta grande, né? Acho que eu já comprei Vou botar no Dois É Tá Let's go Opa Acabei de falar, mano Devia ter usado a metralhadora Nossa ideia, mano Era pra essas situações Que eu tinha que ter usado Eu cheguei a reparar A faca Reparei Não preciso chegar Nessa maciota Não, né, mano Não é nesse nível Vai zerar de Punisher Então Eu peguei a Punisher Porque ela fura, né? Tipo, ela vai ser útil No castelo, por exemplo Pra furar Pra furar Pra furar Escudos Aí está Aí está Pra várias paradas Só que não tem tanta bala Assim de metralhadora Na verdade Bom, não precisa estourar Nenhum outro símbolo, né, mano? Só Só aqueles dois ali mesmo Tô dando uma segunda olhada Aqui, né Tipo Será que eu perdi alguma coisa Na série Tem que ver É fácil, né, Leon? Tu já jogou o jogo de 2005, né? Óbvio que tu sabe que ela está aqui. No chave. Vamos ver essas paradas de novo, né, mano? Orelhantes. Flashzinho. para os corvos. Eu já tenho? Eu já tinha um flash, vou usar lá nos corvos. Só que tu faz uma troca por uma granada, vocês viram? Aqui não abre ainda, né? Tu é o meu macho barbudo preferido no YouTube. É ali, é por ali. Vamos mudar um pouquinho as coisas aqui. Brian Lisboa, obrigado, mano. Olha os papo, mano. Olha os papo. Taca a granada para que daí ganhe um flash. Acho que não é assim, não. Acho que não é assim, não. Ah, droga, demorei. Oh! Vai ficar em inglês. Vai ficar em inglês. Já vimos em português. Ai, meu Deus. Olha o barulho, olha o barulho. Já vimos em português. Agora eu vou jogar em inglês. Olha a Punisher furando. Uh! Não, volta aqui com o meu item. Não, volta aqui com o meu item. Não, volta aqui com o meu item. Com licença. Não tem espaço para essa cobra. Eu devia ter vendido a outra cobra, mano. Vacilo. Ah, não, peraí. Eu vendi. Confundi, confundi, confundi. Tá, vou criar alguma... Alguma munição aqui. Primeiro recarregar as paradas. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos criar... Munição de rifle. Eu sempre dou prioridade para criar munição de rifle, tá ligado? Ah, ela ocupa dois espaços. Eu achei que ocupava quatro. Confundi também. Tá. Não tem medalhão aqui nessa parte, né? Nesse jogo. Hã? Doidaço, tio. Aí vai isso! Cuidado! Cuidado! Ih, hu! Eita, porra! Ah, quebrou a faquinha. Cadê a mulher? Ah, ela não botou fogo no negócio, não. Ah, não. Droga. Estou muito longe. Ela não botou fogo no coquetel. O que que houve? O que que houve? O que houve? Funky, N tem nada a ver com o R4. Mas meu toque de não deixar coisa para trás ficou atacadíssimo. Vendo o senhor zerar o Dead Space Remake sem fazer nenhuma das três secundárias, era só olhar o menu chorando alto. Pierre Ferraz. Pô, mano. Nem lembro mais desse jogo. Nem lembro mais desse jogo, mano. Deu umas travadas aí. Pior que aqui não caiu nenhum frame. Que engraçado. Foi coisa do YouTube então, mano. Da minha conexão tava normal. Olha só. Aí vai só. Por que dar esse flick com a pistola? Porque eu dou flick... Basicamente isso. Meu brother. O que é isso? Bichosinho. Ei, dropou de novo? O que tá acontecendo, mano? Caralho, deu duas seguidas Safado Em inglês Tá travando ainda, mano? Dá uma atualizada na página, então Sei lá Sei lá o que dá pra fazer Bom, depois da gravação Eu acho que vai ficar lisa, acho Lá vou eu gastar um flashzão Boladíssimo Ainda não, ainda não Caralho, eu não examinei isso Que da hora Funky, vai fazer live tentando tirar S+, no profissional sem os bônus para pegar munição infinita? Peraí que eu não vi um superchat aqui O Augusto Fernandes deu cinco subs aí de presente pra galera Muito obrigado, Augusto Sun WDoc Já viu como a Matilda está quebrada nesse jogo? Ela vira uma metalhadora se você ficar apertando o botão de atirar Eu não cheguei a testar ela ainda não, cara Pior que não Pior que ela está disponível desde o início do jogo Eric Teixeira, brigadão pelo superchat também Vai fazer live tentando tirar o S+, S+, Eu acho que eu vou sim, mano, em algum momento Porque daí é só duas horinhas e pouco, né? É rapidinho o bagulho Quer dizer, duas horas não, né? Duas horas é só se tu tiver uma arma boladíssima Acho que no New Game Plus só Acho que pra fechar no Pro No New Game normal Deve ser umas cinco horinhas, por aí Então, eu não tinha visto esse machadão na série, mano Eu não examinei ele, caralho Foda Boa sorte pra encontrar alguém que segure esse machado Tem um só nessa área aqui Tem dog aqui, né? Direto no dog Nos dogs Corre, 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 corre Wow Surgiu mais um do nada Granado de mão, ok Ólvora Tu perdeu o New Game Plus? Cara, eu escrevi por cima do jogo Mas tudo bem, o New Game Plus vai ser mais legal no Professional, de qualquer forma Cara, eu tenho cinco granadinhas Eu vou... Mano, eu acho que eu vou guardar essas granadinhas pro... Ah não, mas se bem que... Bom, sabe qual é que é? Nesse jogo, o granado é muito fraco Tanto é que eles fizeram dois níveis de granada Essas aqui elas não fazem nem cócegas no Elos Gigante, por exemplo Esse tipo de granadinha aqui eu acho só interessante pra usar em crowds, mano Usar em... Quando tem vários inimigos e tal, tu precisa se livrar Como o último recurso Como, tipo, a shotgun Quero pegar uma pálvora de graça, não é mesmo? Opa, agora eu ouvi Cadê? Aqui É, esses aqui eu perdi quase todos, mano Porque eu não sabia que esse barulho era deles, tá ligado? Não me dei conta disso Sinto falta do RPG pro 30k Pô O RPG era muito a pé, mano Além de custar só 30k Era um hit pra todos os bosses Qualquer boss morria com um hit Bom, eu vou fazer o rolê agora, né, mano Dá pra ganhar uns buffs aí Ah, víbora Faltam duas víbora Ou uma Acho que falta uma víbora Eu imaginei Eu imaginei, eu imaginei que dava pra fazer isso Inclusive foi por isso que eu guardei as chaves na minha série Mas eu acabei não usando o New Game Plus, tá ligado? Então... Ah, isso aqui é bom ter, hein? Mas eu vou... Eu vou comprar mais tarde Eu vou primeiro turbinar A minha Punisha 9 mil pesetas Ah, eu posso comprar agora, na verdade Bom, comprar agora Preciso de mais seis Spinal Vamos fazer um save aqui agora Obrigado, Celton Pelos prechat Eu tô com um pouquinho de preguiça De fazer esse minigame, mas... Como ele dá buffs Eu não posso me negar Mas não vai ter a Ashley pra torcer por mim Amo, right? Se você fizer bem, eu vou fazer isso com o seu trabalho 3, 2, 1 Começando 11 pila para 1 litro do Dolly e um tão certo FL-10 Essa aqui não é a Punisher, então ela não fura os cara Isso é isso Oh, maravilhoso Não Ah Eu não vi esse puto Ok Tem rank S nisso aqui? S+, Tem rank S+, vamos de sniper agora O máximo é o S? Ah, então tá ótimo Isso eu lembro que tem uma caveirinha no meio Isso aqui não deve ser nada fácil de fazer no controle, hein, mano Oh, esqueci desse cara Ok, rank S de novo Assim tá bom, assim tá bom Funky para tirar S+, no profissional e pegar munição infinita C precisa zerar no save sem ser nenhum game plus mais em menos de 5 e meia da manhã e sem as armas espécies Estou tentando, mas já estou curingando Eu podia ganhar mais uma, né Mais uma dourada Ah, galinha Mais 100% de recuperação de vida para todos os tipos de ovos Isso é bom, hein Eric Teixeira Gabriel Ferreira, obrigado pelo superchat também Eric Teixeira Menos uma pólvora usada na fabricação Hum Na moral Se eu... Vamos fazer mais um, vai Vamos fazer mais um, porque se eu fizer mais um Daí eu preencho a maleta Vamos nesse aqui, porque eu não fiz ainda Mas os outros são mais fáceis Tem mais alguém? Lá Double kill Reload Beautiful Incredible Incredible Ah They fire, stranger I'll have to penalize you for that, I'm afraid You've been waiting for it A flood of targets Superb shot Superb shot Come on Não Tem mais Eu perdi, porque eu acertei um carinha lá atrás Mas eu ganhei Umas fichinhas top Agora eu vou, agora eu vou embora Hum, peguei Ok Se eu tivesse, se eu não tivesse acertado aquele marinheiro lá Aquele marujo Eu teria conseguido o perfeito, se pá Olha o ursinho É top Top das galáxias Opa Olha que coisa linda Tá Mais 15% a frequência de bônus de fabricação de munição para Magnum Mais 100% a recuperação de vida para todos os tipos de ovos Menos uma bólva usada na fabricação A grande verdade é que se tu ficar 10 horas nessa porra aqui Tu vai facilitar bastante a gameplay Dependendo do que tu tá combinando e tal Digo, bora Um velhinho embaixo primeiro Pra tirar a S Plus no profissional e pegar a munição infinita Você precisa zerar num safe sem ser New Game Plus Menos de 5 horas e meia sem as armas especiais É, 5 horas e meia é um tempo bem curto Só que ao mesmo tempo, mano Esse jogo aqui tem um monte de macete pra tu pular partes, tá ligado? Tem um monte de partes que tu consegue pular, mano E de forma legalizada, sem bugs, eu quero dizer É, eu postei uma lá no Twitter, por exemplo Tem um... Lá no castelo tem um cultista que Tu tá passando por uma ponte elevadiça E antes de tu chegar no final, o cultista baixa essa ponte Tu pode impedir que ele baixe a ponte lançando uma granada Antes de começar a cutscene É só uma das coisas que tu pode fazer, sabe? Aí tu pode acelerar muito Eu não tô focando nisso, tá? Eu não tô com pressa aqui Eu tô jogando normal Mas se eu for fazer Aí eu vou usar Aplicar esses macetes aí Mas aí Mas aí que tá Tu passa e fica sem munição Sim, mas tu vai gastar um monte de munição nos caras também Então dá elas por elas, né, mano? Agora, se tu realmente quer munição Sei lá, lança uma granadinha nos caras Devendo jogar é que eu percebo o quanto eu sorri O que achou da dublagem B? Mãe Não se preocupa Diego, se tu tá no console, mano Console é muito mais difícil de jogar no Guido do que no PC, tá? No PC a precisão é muito alta, tá ligado? Tipo Só essa parte aí que eu joguei Se fosse no console, seria Puta que pariu Muito mais difícil Diego Câmara, então obrigado pelo superchat aí O que achou da dublagem? Eu gostei Ah É, o Miojão O problema dele é que ele fala muito, né? Então Tem uma hora que ele fica um pouco irritante mesmo, sabe? Mas a dublagem em si eu achei boa Sabe? A dublagem do Leon é sensacional Muito boa mesmo Da Ashley Muito boa Pena que os caras erraram na respiração da Ashley Que não tem nada a ver com a dubladora, né? Não tem nada a ver Foi Foi algum deslize na edição do áudio Porque Não faz o menor sentido Ela anda um metro e fica ofegante, sabe? Tipo isso Antes que os caras falem Ah, ela não é treinada Pelo amor de Deus, mano Ela uma Quem que anda um metro e fica ofegante, cara? É problema do jogo, pô Missãozinha top Olha como é que tá minha maleta Bem lotado, mano Eu não vou nem quebrar esses barris agora Porque vai que Opa Vai que eu não consigo pegar os itens Daí eu perco depois, tá ligado? Que nem aconteceu antes Que não tem mais nada Foi que não para de coçar o nariz Cara, isso é um cacuete meu, cara Tipo Quando eu não tô com a mão ocupada Quando eu tô fazendo uma live Eu não tô com a mão ocupada Tipo, eu não tô Mirando com o mouse Tô numa cutscene Eu dou uma coçadinha no nariz Eu não sei Eu não sei porquê Eu dou uma coçadinha no nariz Sual já descobriu vários glitz Dá pra atravessar alguns portões com a sniper E com isso passar grandes partes De alguns capítulos Tipo que eu tô fazendo agora Quando eu fico com a mão livre em algum momento Daí eu dou uma coçadinha no nariz E às vezes por coçar o meu nariz Ele acaba coçando mais Daí eu coço mais Caralho, tinha me esquecido disso Tinha me esquecido completamente dessa queda Hã? Eita! Ah, é um hit kill? Puta que pariu, mano É um hit kill Bom, pra começar Eu não esperava esse último golpe dele, mano Puta, tem que fazer tudo de novo aqui Eu vou ter que fazer mais um save, mano Como é que tá minha vida? Ah, ela tava baixa Agora que eu vi Ó que vacilo Ó que vacilo Ó que vacilo Minha vida estava baixa, mano Não me dei conta É óbvio que eu vou morrer Pra um hit, né Com a vida baixa desse jeito Matos Fene Obrigado aí pelo superchat Se eu andar do quarto Do quarto pra sala Eu já fico ofegante Eu não passo dos 30 Não, mas a gente tá falando Literalmente de um metro, mano Tu já tá melhor que a Ashley Não, eu não perdi os bonequinhos não, mano Eu fiz o save depois de pegar eles Tá de boa Só que aquela coisa, né Agora Eu vou pegar os itens aqui E voltar Sabe? Vou primeiro limpar essa área, tá ligado? Senão eu vou perder muito tempo Se eu morrer de novo Matheus Menezes já platinou Não platinei não, mano Eu tô jogando pela primeira vez O Professional Death Blunt Perguntei pra um cara Como é que é? Boa tarde, Funky Venho aqui de fazer uma pergunta Quanto tempo vou ter que esperar Pra ver se terminar o FTC Do Black Ops Cara, nem dá uma pra jogar Nem dá Acho que nem encontra mais sal Naquela porra, mano Você tá bem louco, João Pedro Você tá bem louco E é uma adolescente magra Faz nem sentido Eu tenho 120 quilos Corrido com uns 2 quilômetros Antes de ficar igual a ela Mano, é impressionante, cara Tipo Qualquer coisa que tu questiona Qualquer coisa imaginável Eu tenho que começar a destruir os medalhões Qualquer coisa aí Imaginável que tu questiona As pessoas sempre tentam Dar alguma explicação Tá ligado? Aí é triste Vale nem a pena Que? Tem que esperar fechar até o fim, né, mano? Mano, qualquer coisa que tu questiona As pessoas tentam encontrar Alguma explicação mirabolante Mesmo Que tá Mesmo que esteja na cara Que é bug O bagulho, tá ligado? Tá na cara que é bug Tá na cara que é alguma coisa Um pouco mal feita Os caras sempre Dão um jeito de justificar Não, eles quiseram fazer assim Porque ela não tem treino Ela não tem treino Vai tomar no cuma Tá ligado? Tipo Uma coisa é tu achar frescura Se incomodar com isso Beleza Opinião tua Às vezes tu não se importa E tal Tem gente que é mais sensível Ao barulho da Ashley Eu entendo bem Tem gente que tem agonia Com respiração ofegante Tanto é que No Regenerator A pessoa passa um pouco mal E tem gente também Que se incomoda só um pouquinho Que é o meu caso Tipo Eu me incomodei um pouquinho Não a ponto de precisar Instalar o mod nem nada E tal Mas Enfim Tá, agora podemos E sim O motivo De eu fazer um save novo Toda vez Ao invés de escrever por cima O motivo É que Às vezes A gente precisa voltar Para alguma parte Específica do jogo Para gravar Alguma coisa extra Foi o caso Do Da sala do trono Para mim Fala Meu lindo Eu mandei Há um tempo Falando Que ia fazer Uma tatuagem Para ti E fiz Te marquei No Twitter E está fixado No meu Depois Se puder Dar uma conferida Ficou muito legal Wallace Becker Valeu Vou dar uma conferida Assim depois Obrigado Deathblunt Caçou quantos corvos Cara Vou caçar um agora Se liga só Espera aí Esse barril A gente pega na volta Olha lá Caralho Caiu que nem um jato Agora vamos Vamos Usar o ovo O ovo agora Recupera a vida inteira Mano Isso é OP Não é pouca bosta Isso é muito bom Na verdade Mano Quando é que tu Toma Instagram Mano Meu Deus Apertei Apertei aqui Sem querer Tudo bem Tudo bem Já começou mal Né mano Dei 10 tiros No dança bovina Ele não tomou Stagger Aí é triste demais Pô Vocês viram o tanto De tiro que eu acertei No cara Não tomou Stagger ainda Queria ver o pessoal Explicar Ela pilotando Uma bola de demolição Sendo que ela não tem carteira Mano Tu vê né Tu vê Se for Se for ir pela Pela lógica dos caras Né De realismo Tá bom então Vamos falar sobre realismo Né mano Vamos falar sobre realismo Vou ficar até amanhã Falando sobre coisas Que não são realistas Nesse jogo Não Atirei no corvinho Tio Agora vai hein Passar aqui Aqui é uma situação Pra usar a granadinha Ou melhor Até subir aqui Ó Vem dançar Tático antigo Tático antigo essa aqui hein Foda essa bovina Não vai subir não Tá dead Uh oh Cai aí Caralho Essa aqui se debateu Por um tempinho Se basta te chamo Bogo Obrigado aí Pelo superchat Obrigado pela atenção Te marquei lá de novo Agora Porque tem muito tempo Que marquei da última vez Você é foda Obrigado por tudo Eu devo ter esquecido Mano Tu deve ter comentado Numa live Esse pai Eu não vi Obrigado mano Cobrinha Não tem espaço Pra croba Mano Pera aí Esse é o título De minha live Cara Não sobrou espaço Mano Vamos usar o ovo Tô burbita a granada Sei que estás aí Obrigado Felipe Valeu pela mensagem Donde está Aff Tchuuu Eu acho que eu não Ah esse aqui Não está acessível ainda E lá Tá lá Eu quebrei Tá Granada Tu vai ficar aqui Granada Depois te pego Eu vou gastar Uma muniçãozinha ainda Podes correr Pero no se puede se esconder Puedes correr Puedes correr Pero no puedes se esconder Valeu Creed Tá dead Tá dead Se que estás aí Olha como ele vem Mano Ah tá Eu estava estranhando Bom treino Bom treino Véi Bom treino Obrigado Death Blunt Faz de tudo Para economizar O cachimbo Deu para ver o cachimbo Caindo Legal Eu ia seco no bagulho Achei que ele estava mais para baixo Administração máxima de munição Obrigado Obrigado por morrer Aí está Véia Tu era para ter caído junto Véia Isso é peixe? Ah é cobra É cobra Peraí Eu lembro que surgiu uma cobra bem aqui Cadê ela? Ó Estou ouvindo ela Só que não tem espaço Não tem espaço para cobra Eu vou Gastar aqui Igual é sempre bom ter mais munição de shotgun Pronto Agora abriu uma espação Eu preciso da cobra Para pegar os spinels Com O mercante Acho que só faltam essas aí Para vender Mais um tesourinho ali Pô Vai ser bom jogar a maior parte do jogo Com laser Vou ter o laserzão Para punisher Eu não sei se eu Eu não sei se eu vou jogar com a Red 9 Nesse jogo Tá ligado? Acho que eu vou passar a maior parte do tempo Jogando com a punisher mesmo Ovo de galinha É disso que eu estou falando Opa Michel Oliveira Valeu, mano Tu viu que as speedruns São uma caça ao tesouro Como assim? Como assim, meu dobre Alô A tia, mano Te vou a ser picadinho Te vou a ser picadinho Picadinho Se desse para pular isso aqui Sério eu não diria Mas uma conferidinha vale Uma conferidinha vale Tiozinho apontando para mim Chega aí, galera Bora Eita, caralho Vamos aí Administração máxima de munição Já falei para vocês Aqui, 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 tiozinho Aqui, estou aqui Para aí Para 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 Espera tua mulher, porra Para Para Isso Agora sim Vocês vêm juntinho Mulher, larga essa porra Vai, gangster Ó a cobra Vai, gangster Vai morrer afogado Olha Eita, porra Tá resistente Deixa eu ver Mais uma Caralho Festival de cobra, hein, mano Caralho Strike com exclusivo ainda Da 100 balas no pente Meu Deus, mano Não dá mais Ela aumenta em 1,5 vezes Um bagulho assim A quantidade de munição É um rolê assim Valeu, Vitinho Valeu, João Pedro Valeu Valeu, Snow Player Cara, eu reconheço Que eu sou uma pessoa Bem demorada Assim No Resident Evil Tá ligado Eu tomo meu tempo Exploro tudo Passo com muita calma Nos cenários Por isso que se eu Jogasse normal Eu jamais chegaria Perto de um Rank S Mano, olha isso Caralho Eu não tenho Nem mais espaço Não tenho nem como pegar Vou ter que combinar Alguma coisa aqui Fazer escopeta Sei lá Não que eu precise pegar A víbora Tá ligado Mas É isso Podia ter matado Um peixe E gastado ovo Aliás Ovo não Gastado em cura Pera aí Puta Tem um medalhão ainda Onde é que tá Esse medalhão? Aqui Ó lá Agora vai O outro tá lá No eu gigante Olha Quase deixei um Barrilzinho pra trás Puta Vou ter que subir de novo Aí é foda Ó Ó o rolê Que eu vou ter que dar Porque eu não deixo Nada pra trás Tá esquecendo Uma granada Onde? Do Do Barril aqui É aqui que ela tá? Caralho Olha quanta coisa Tem nem como pegar Recursos Olha aí Olha aí E pior que é um bagulho bom Né mano Deixa eu ver o que eu vou Substituir aqui Aquele momento que eu fico Meio perdido Tá ligado Abre o mapa Ah aqui ó Granadinha Ó lá mano Caralho Caralho Mano Tá foda essa administração De itens aí mano Eu não preciso De todas Essas cobras Tá ligado Vou descartar Uma delas Recurso Ah não Três Fuck Triste Triste demais Pelo menos Agora vai sobrar Espaço certinho Pra mais uma granada O funk e a pista de escape Do Yappi foi reformada Vamos dar um rolo Foi reformada? Não tava sabendo não Ó a cobra ali Valeu Shekiller Oh Essa porta aqui Manos Ela tem alguma Faz alguma referência A porta Antiga lá Do jogo De 2005 De alguma forma Ou é só cenário Mesmo Quer dizer É só cenário E tal Enfim Bom Eu poderia Simplesmente Deixar os itens No chão Fazer todo o rolê De ir até o mercante Voltar Mas daí Já é um pouco Demais Esse pá Né mano Já é um pouquinho Demais Vamos ver Uma por uma Pra ver É isso Vamos ver Veludo azul Cachimbo antigo Eu posso usar isso aqui Pra me curar Ou vender pro cara Tá ligado Eu vou manter elas aqui Por enquanto Puta Faltam dois Spinal Ainda mano Eu tenho que É Eu só vou conseguir Mesmo no Eu só vou conseguir Depois de passar Pelo gigante Não Caralho Esqueci de salvar o jogo Que vacilo Olha aí mano Tem que sempre lembrar Dessa porra Aqui Eu não peguei os dois ainda Né Peguei Peguei Vamos primeiro fazer isso Depois eu salvo o jogo Então E eu tenho que usar Essa chave em algum lugar Que eu não tô lembrando Acho que é lá Perto da igreja Eu acho Oh Alguém sabe Qual é a sequência aqui Mano Pra eu não perder tempo Se eu for fazer por conta Eu vou demorar Alguém já deve Manjar da sequência Ah não Falta mais um Olha aí mano Que idiota Lado esquerdo E em cima Direito Esquerdo Direito Bom Depois a gente faz Então Depois a gente faz Vou salvar o jogo Ah a gaveta é aqui É verdade Tem uma gaveta aqui É verdade Já vamos pegar ela agora Então Gabriel Félix Bernardo 9898 Obrigado aí Pelo super chat João Pedro também Obrigado Salomão Valeu pela mensagem Parabéns mano Felicidades aí Pelo seu aniversário Tem que vender agora né Mas Obrigado Dá pra turbinar Alguma coisa aqui Na verdade Se pá 27.500 João Pedro Senti falta Das famosas cantadas Do Leon Eu senti falta também Pra ser sincero Vamos de capacidade De munição Aqui agora Bora vai Bernardo Dá pra fazer Uma bela bota De couro De cobra Com essas víboras aí Dá mesmo Agora abriu Dois espacinhos Eu não vou pegar Nenhum item aqui mano Já tô lotado Tá ligado Tem algumas Algumas coisas Pra pegar aqui Nos barrismas Vou primeiro Enfrentar o Deolago Agora Não sei como é Que vai ser A diferença Do intenso Pro profissional Aqui no Deolago Mas a fight É igual Tá ligado É só acertar Um monte De De arpão Mesmo Muito estiloso Muito estiloso Faltou 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 a cena Do Deolago Nadando Embaixo do leão É uma cena Muito aterrorizante É o Snow Player Vai ver Vai ver É por causa Do suspense Que eles fizeram isso Tipo Pra players Novos Se bem que Tem aquela parada Do binóculo Antes né Deolago 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 E aí Parece que tá a mesma coisa Como é que será que os caras tão fazendo Pra passar isso aqui bem rápido, hein? Ixi Caralho, foi por pouco essa, hein? Eu lembro que tinha um Puta RNG envolvido aqui Pro jogo original, tá ligado? Se os caras não conseguissem um RNG bom Eles eram obrigados a resetar a RNG Eu vou cair Não caí Nem cai mais, né? Agora eu caí Na real não cai Então Essa água tá bem feia, hein, mano A água do Resident Evil Desse jogo em si Não é... Não é muito bonita, não Opa Opa Tá Tá tancando bastante, hein? O Leon demora pra se recuperar nessas ondas, mano Meu Deus Que barulho foi esse? Essa eu não previ Essa eu não previ Caralho Agora eu tô tenso Vocês ouviram o barulho, mano? Press start for two players Não tivesse espaço Foro pro mercador Manda os itens É verdade, mano É verdade Eu sempre esqueço dessa parada É que não tinha no original, tá ligado? Não me acostumei, sabe? Eu acho que dá uma bugada no... Na colisão... Na colisão do barco com o tronco Aquele som, sabe? Se bem que o barco não colidiu com... Com o tronco Mas foi um barulho assustador pra caralho Que que é isso? Sacrificial lamb You will receive our most sacred body It begins now When day breaks You two will join our covenant To share in my holy blessing Forever Let's ver a voz do... A voz do Sadler não tá muito ameaçadora nesse jogo Mas ela não precisa ser também, tá ligado? Ela tá similar ao jogo original Assim, uma voz suave Soft spoken Agora... O... O Vitórias Mendez Sobre a aparência dele Eu acho que ele ficou bem menos assustador nesse jogo, mano Sabe por quê? Deixa eu te falar O Vitórias Mendez no jogo original Ele tinha uma... Ele tinha uma aparência De psicopata do caralho Assim, um maluco frio Tipo um Mr. X do Resident Evil 2 Remake Ele tinha uma aparência mais Mr. X Do Resident Evil 2 Remake Tenta imaginar os dois aí Bota na tela Já pensando na edição, né? Dos cortes Bota na tela a cara do... Do Mr. X Do Remake E bota na tela A cara do Vitórias Mendez original Agora bota na tela Agora bota na tela O novo Vitórias Mendez Ele tá com uma cara De tiozão preocupado, mano É isso que eu vejo no Vitórias Mendez nesse jogo Ele tem uma cara de tiozão preocupado Ele não passa aquela... Aquela coisa assustadora do original Capítulo 4 Bonézinho pra trás Bonézinho pra trás Radinho na cintura Uma coisa se nota É que o Sadler não odeia americanos Como no original Já que ele não gostava de estrangeiros No vilarejo Então Ele nem cita aquela parada de Vocês americanos Não sei o que lá Tá ligado? Ih, começou a brisa, hein, manos Tendo uma segunda olhada aqui no mato, né Começou a brisa Ali, ó Tem uma Não tem erva Ah Eu tô sem erva, mano Caralho, mano O cara é bom Mas não tão rápido assim, né O que tem aqui mesmo? Bom, já é a passagem pro outro lugar Já é A brisa A brisa Não dá pra ver eles daqui, né? Salve, seu lindo Viva frase Um belo par de mísseis no remake Não, não, não Tirar essa frase, mano Podia ter esse gritinho toda vez que sai plaga Não funciona, né? Pelo jeito não funciona Eu tentei Fazer o cara se ajoelhar Quando o cara tá correndo na tua direção É melhor dar tiro nos joelhos do que na cabeça É, na real faz muito sentido, né? Tipo O cara não tomar Stagger Quando tá com a plaga pra fora A plaga não tá sentindo a dor do cara Vai pra algum show do RHCP no fim de ano? Eu vou sim, Gabriel Vou aqui no Rio de Porto Alegre, mano Cadeira inferior eu vou Gabriel Félix Christian Richard Obrigado aí pelos pre-shots Felipe Porto também A frase do mercante Isso lembra um pouquinho a Mother Miranda, né, mano? Mãe Miranda Era uma parada meio nesse estilo, assim, o bagulho dela Isso é o lake Isso é o lake Sério? Tá de sacanagem Não ouvi mesmo Ovo de galinha dourado Tu vê, esse aqui é um dos Quantos tu pega no jogo? Um ou dois? Aliás, dois ou três ovos de galinha dourado? Eu sei de dois Esse aqui que a gente vai pegar agora E o da sala do trono Se tu precisa de dois ovos dourados Pra detonar o salazar Tu acaba ficando sem os spinels extras, né? O segundo ovo Tu não precisa usar no quadro, tá ligado? Pode usar um ovo normal Mas esse primeiro tu tem que entregar pro mercante Tá Não vou ali ainda, peraí Vamos O que eu vou fazer primeiro agora? Tenho que chegar aqui, ó Pra pegar o tesourinho que eu dropei Onde é que é? Sei lá Peraí É, depois eu vou aqui nessa parte Aqui assim Deve tá aqui o tesourinho que eu dropei Essa é a parte mais mundo aberto Do jogo, manos Tipo Ele de forma alguma é mundo aberto, né? Ele é linearzão e tal, mas É, se bem que o castelo Ele pode ser considerado De certa forma Mundo aberto Só que ele não tem quase nada De backtrack, né? O castelo Então Enfim Na intro do remake Não fala que a Umbrella acabou Sério? Mas isso não acontece No final do 3, não? Mas é verdade É verdade Agora que tu falou Tinha aquela cena Do guarda-chuva se desmanchando, né? E nesse aí Não teve mesmo Não tem nada Eu vim daqui Burro Não faz diferença Porque o Luiz fala Que a Umbrella já era É, mano Eu acho assim, ó Ah Esqueci de comentar Deixa só passar o superchat aí Do Felipe Não aparece nunca, caralho Aquele nome Valeu, Felipe Então, mano O bagulho que vocês pediram Pra eu ver ontem Lá da Excela Realmente Tava completamente Embaçado pra mim Não tinha como dizer Que era a Excela Mas daí Vocês mandaram lá no Twitter Uma imagem mais nítida Deve ser profundidade de campo Sabe? Profundi, embaçado No meu jogo devia estar ativado E Pra outras pessoas Não tava ativado Daí deu pra ver A cara da Excela E Bom Mano É muito Realmente É muito na cara Que eles quiseram Dar algum hint De que o Resident Evil 5 Vai voltar E Vocês sabiam Que o Resident Evil 5 É o jogo mais vendido De todos os tempos Da série Resident Evil Eu achava que era o 4 Mas não é O 5 É o mais vendido De todos os tempos Então sim Eles vão querer Fazer um remake Do 5 Porque Vai ser uma grana fácil Convenhamos Né mano Muita gente Muita gente Se recorda Esse jogo Afetivamente Vamos dizer assim E por mim Tudo bem mano Porra Se Ó Se vier Nesse nível De qualidade Melhorando O que ficou ruim Porra Vai ser um jogaço Vamos detonar Esses bagulhos Aqui Depois eu Limpar o lago Pegar a Red 9 E tal Eu nem sei se eu vou usar a Red 9 Mano Eu vou pegar ela E deixar guardada E agora eu to focando Na Punisher Mesmo É Se não tiver socão Na pedra Nem faz o jogo Eu concordo Concordo contigo Puta não Eu ia falar assim Mano Vou pescar esse peixão Aí Mas nem vale a pena É muito grande O bicho Se não tiver socão Na pedra Nem refaz Esse jogo Tá ligado Nem vou ter como pegar A Red 9 Agora Caralho Eu posso mandar A TMP Pro JJ é o Não Eu só chamo O cara que tem A minigun na mão A metralhadorazinha No braço JJ é o nome Dele no jogo Original Eu errei o lado Do bagulho Que agonia Odeio esse barco É muito ruim Navegar com essa merda É muito ruim JJ Jorge Jesus Quem sabe Pode ser que esse Seja o nome do cara Mesmo Ah Caralho Buguei Caralho Esqueci Que tinha Esse baú Maior Mano Tá na hora De eu usar Essas granadas Aqui hein Mano Meu Deus Eu posso guardar Pra cabana Mas elas ocupam Muitos passos Também Tá Deixa eu ver Onde é que eu vou Primeiro Pode ser Qualquer Lugarezinho Deixa eu ver Esse mapa Tá Vamos aqui Primeiro Embaixo do castelo Caralho Por falar Por falar Embaixo do castelo Vocês viram Que no Zelda novo Vai ter um recurso De gameplay Que se tu entrar Em qualquer caverna E apertar Um certo botão Algum comando Lá O link Vai Literalmente Atravessar O teto Até o topo Da montanha Tipo A caverna Tá embaixo Da montanha Tem um comando Pra atravessar Até o topo Da montanha Bizarro né Eles tão melhorando Ainda mais A navegação No jogo Já tinham botado Escalar a parede De qualquer altura E tal Eu vou Mano Deixa eu mostrar Um negócio Pra vocês Rapidamente Se liga só Próximo jogo Que eu vou jogar Ó Aqui ó Olha que delícia Olha isso Ignora aquela barrinha Colorida na esquerda Tá mano Aquilo ali É uma ferramenta De benchmark Mas olha essa porra Olha isso aí mano Tava fazendo uns testes Hoje Esse aí é o próximo Jogo que eu vou jogar Breath of the Wild Assim como respondido Por uma galera Na minha série Quando eu pego munição Pra pistola E aparece um iconezinho De maleta do lado Significa Que a minha maleta Deu o buff De achar mais munição Munição pra pistola Ver se eu lembro né Vai levar Strike da Nintendo Ué Porque eu não fiz nada Ué Ué Não fiz nada Tu viu Apareceu agora O ícone de novo No good No good Era Esse aqui Esse aqui E esse aqui E esse aqui Agora sim Podemos ir lá Blasfemo Pô Mas falando sério Agora Vocês conhecem Alguém Que tomou Um strike Por jogar O Breath of the Wild No Switch Pro Mano Vocês conhecem Alguém Tipo Eu tô falando Só jogar Não de distribuir Nada Não de Sabe Não de explorar Esse lado Só de jogar Só de jogar Só de jogar Porque né Eu tenho que me precaver Também né Não dá strike Que bom Que bom Chegou a hora das galinhas Agora Tem espaço Puta Nem tem espaço Mano Olha isso Eu vou ter que voltar Lá no mercante E vender essas cobras Mano É o jeito Ou Eu vou lá no mercante E guardar a Red Nine Mas acho que eu vou fazer isso É um saco Ter que fazer isso Mas Esqueci que eu posso Mandar as armas Também né Mano Puta Eu esqueço dessa porra Mano É verdade Mano Aí agora Eu posso limpar ali E depois eu vou no mercante Na verdade Eu ia lá pro mercante Vender umas paradas Né mano Mas Isso aqui funciona também Que isso Leon Não vai nem agradecer As galinhas As galinhas Tão simpáticas Peraí Peraí Só um pouquinho São quantos galos Pra uma galinha só Aqui tem uma galinha Aqui tem outra galinha O resto é tudo galo Paulo Victor Azevedo Victor Bastos Ana Alicia Charles Obrigado pelos prechats Tem como pôr o loquendo Pra ler donate Não tem como Paulo Se eu pudesse Eu botava Mano Até Talvez tenha Até Mas Eu não sei como Charles Salve pro teu irmão Arturo Valeu Aqui na caverna Meu Deus do céu Não é aqui Caralho Eu sou o cara mais Pergido dos jogos Mano Puta merda E como é ruim De controlar Essa desgraça De barco Mano Meu Deus do céu Tá aí Essa é a minha outra Reclamação Essa é a minha Mano É melhor eu salvar Logo esse jogo Cara É melhor eu salvar Logo esse jogo Vai que Vai que Cai a luz E eu volto Pro último save Que pesadelo Agora eu vou poder Pegar a mira laser Acho que vai sobrar Só esse ponto Aqui atrás Por aí Eu acho Pode jogar o Zelda Tranquilo Velberan zerou em live Ah então Tá de boa Então tá de boa Depois eu mexo no bracelete Aqui Vamos lá Mira Opa Eu não vendi o ovo Se juntar dois ovos dourados Dá pra matar o Salazar Instantaneamente Com duas ovadas Caralho Que susto tio Que susto O que que ele tem agora Opa Maletinha Top demais Tô precisando mesmo Tu vê Eu não sei se eu upo Isso aqui Cara Não sei se vai fazer Muita diferença Eu não vou ficar Com essa sniper Eu vou ficar Com a stingray Sabe Eu espero juntar Mais grana Pra upar o poder Da Não manos Eu não vou usar Dois ovos dourados Pra matar Pra jogar no Salazar Caralho Esquece isso aí tio Esquece isso aí Nope Ah sim Vamos vender as cobras Não tem Tem porque Ficar com essas cobras Aqui não Eu faço um savezinho extra Vai que eu fiz Cagada Eu vou usar Um ovo Só No Salazar O boneco do Salazar Ué Onde é que tá o boneco do Salazar Mano Onde é que ele fica Nesse Nesse Onde é que ele fica Nessa parte Aqui Aqui em cima Eu não peguei Desse Desse capítulo Aqui mesmo Eu acho Um corredor lateral Em cima Onde O boneco fica No altar Da floresta Ah Tá 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 Por que Que o cara Falou dele agora Então Não tem nenhum Aqui né Traz da gaveta Trancada Mano Tu revendo uma arma upada Você recebe quase toda a grana Investida de volta O que que você tá falando Eu já peguei daqui Caralho Para de me confundir PR Ferraz Quando tu revende uma arma upada Quase toda a grana É então Eu vi isso Eu vi o jogo Avisando sobre isso E tal Ah não Vamos Opa Vou pegar isso aqui Vamos estacionar o barco aqui Vamos ver o final primeiro Que cê que tá aí Mas já Quase que não deu tempo Começou hein Começou hein Começou hein Nossa mãe do céu Pegando fogo bicho Pega fogo Desgraça Caralho O fogo matou o bicho mesmo É melhor eu me livrar logo Do cara da Da dinamite Aí vai Aí vai é só Aí vai é só Aí vai é só Meu Deus Que sorte agora Puta que pariu Que sorte 2012, 2013 avos. Gostei dessa. Agarra-lo! Obrigado, Adriano Bernardo! Chew down! One more to go. O Krause... Eita! Arma errada, arma errada. O tanto de vida que esse puto me tirou, mano. Gabriel Medeiros, valeu para o Superchat aí. Kobayashi também. Ai, meu Deus. Por que que tá nesse slot essa porra? Nada a ver, mano. Tá trocado. É porque eu peguei... Botei na maleta e peguei de volta. Na dispensa, aliás. Vamos logo matar esse cara aí, que ele tá dando nervoser já. Tá procurando a escada. Dá pra abrir isso aqui também. O ovo... O ovo tá recuperando toda a minha vida por causa dessa galinha aqui, mano. Essa galinha. É o especial dela. E agora, será que eu lembro deles, mano? Deixa eu ver. Um era esse... O outro era... Ai, caralho. Mano, isso aqui no teclado é horrível. O terceiro eu não lembro qual era... Qual é que era, mano. Acho que era esse aqui. É ruim no teclado porque ele não tem em diagonal que nem... Que nem o controle, sabe? Ai, tu tem que apertar tipo W e A ou W e D, por aí vai. E não dá muito certo. Pagaralo. 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 O controle é ruim também? Sério? Acho que não tem mais nada aqui. Deixa eu ver. Agora é só voltar. Acabou, né? Tem esse... Ah, o pedestal de pedra. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. Aqui eu não... Eu já vim aqui? Ah, tá. Aqui é a saída. Ah, agora eu me lembrei. Eu tenho que... Eu tenho que fazer esse rolê aqui antes de ir embora. Porque senão não dá mais pra fazer depois. Agora dá pra pegar o peixe. É verdade. Daria pra pegar, mas não vou pegar. Agora já era. Tá, qual é o rolê aqui mesmo, mano? Alguém me lembra aí porque eu não lembro. O que vocês falaram. Pra gente fazer rapidinho. Ah, pega o peixe e a missão do mercante. Caralho, eu não lembro dessa missão, mano. Não lembro se eu fiz. Luan Martins, obrigado, mano. E aí? Ninguém vai falar não, mano? Duas da direita, duas da esquerda, uma de cima. Vamos lá. Caralho, manda muito. Ok. É padrão, então. Ídolo depravado. Que negócio. Tinha que passar aqui também. Isso aqui eu vou passar na volta, né? Ó a muniçãozinha. A chave da igreja. Vamos lá buscar a chave da igreja e depois passo aqui também. Vamos primeiro passar aqui e depois lá. Valeu, Guilherme. Jogar Battlefield. Ah, então. Deu uma puta melhorada, né, mano? Eu vejo a galera jogando e tal. Só que a... A flopada foi tão violenta, mano. Que eu nunca mais tive ânimo de voltar pro bagulho, tá ligado? Eu sei que tá melhor agora. Ah, agora eu vou voltar pra... Pra esse bagulhinho do Luiz aqui. Só que eu já tinha a chave. Eu não desci aqui na volta. Ah, vou ver isso pela primeira vez. Nossa. Esse anel também não peguei. Olha aí. É, acho que eu não peguei... É, acho que eu não peguei... Ele não aparece nenhuma outra vez, se eu não me engano, viu? Vamos ver. Vamos ver a história. Olha aí. Olha o que eu perdi, carai. Há três anos, minha querida filha faleceu pouco depois de dar à luz ao seu filho. Desde então, o menino cresceu consideravelmente. Ele é uma criança muito curiosa e tem muita sede de conhecimento. Ele até tenta me seguir quando vou caçar. Não posso tirar os olhos dele nem por um segundo. Sempre que estamos na floresta, ele me pede para contar histórias. Ele gosta muito de Don Quixote. Sim, esse aqui é o Luiz, tá? Esse moleque. Apesar de ainda ser pequeno, o garoto é mais esperto e observador que os outros da sua idade. Se não estivesse preso aqui, talvez ele poderia se tornar um intelectual. Um idiota imprudente. Eu podia jurar que meu tiro havia atravessado a cabeça do lobo. Mas ele veio pra cima de mim. Consegui voltar para o chalé, mas a minha ferida está inchada e descolorida. Não estou suportando mais ver a cara de preocupação do garoto. Meu corpo se mexe sozinho e eu ouço vozes dentro da minha cabeça. Estou enlouquecendo? Não posso morrer agora e deixar o garoto sozinho. Deus, por favor, proteja o menino. Tá, então ele... Esse cara foi infectado pela plaga? Mas ele também levou uma mordida do lobo. Não, esse aqui eu não li, manos. Esse aqui com certeza absoluta eu não li, tá? Agora eu não lembro porque que queimaram a casa dele. Eu não lembro direito, mas queimaram a casa dele com ele dentro e o Luiz ficou fora observando silenciosamente. Ah, o lobo estava infectado. Ah, faz sentido, faz sentido. Tá certo, ele foi infectado pelo lobo. Deu a ferida e tal. Mas a plaga veio através do lobo. Vambora. Ha! Que? Que? Ha! Eu confiei. Hum? Que? Se tu não tá olhando pro cara Ele não cai? Que estranho, mano Tem que testar isso mais, hein Tem que testar isso mais Ah, eu fiz esse rolê Pô, eu não fiz Puta, não lembro direito agora, mano Eu não fiz isso aqui Senão eu teria lembrado Oh, e aí, manos O que vocês acham dessas duas minas aqui Que passaram pelo ritual da água preta Eles falam sobre o pessoal do castelo Que era pura da loucura Talvez o avô do Luís tenha sido infetado por raiva Cura da loucura Pode crer, Eduardo Esse é um ponto também, mano Valeu Então, a Ashley Quando jogaram água preta na boca dela Eles marcaram a cara dela Que nem eles marcaram essa mina E a mina ali em cima Pra mim não ficou muito claro Qual é que é dessas duas mulheres aqui Se elas têm alguma Importância maior do que isso ou não Mas Essa aqui também está marcada Aqui é a chave Ah, esse aqui eu não peguei Corta a corda Eu não acho que dá pra cortar a corda Acho que não deixei mais nada pra trás Vamos embora Será que dá pra cortar? Bom, se mais gente está falando Mais uma viagem da galera Só cenário, mano O cara não me lembrava desse dog Ah, não Esse é o dog que matou o vô Pode ser uma dessas interpretações Não, não, não Ai, caralho Meu Deus, preciso me curar Caralho, tem que cuidar com isso, hein, mano Opa Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Como elas são turistas Talvez o Sadler achou que elas Poderiam ser hospedeiros perfeitos Pra placa pra poder contaminar E dominar o mundo Antes das É, mas é... É, é, é É um bom pensamento, na verdade Aí ele... Ele se deu conta Que teria falhas no plano E decidiu raptar Só que, não sei Ó, por outro lado Elas estão aqui Há muito pouco tempo, mano O corpo delas Tá inteiro ainda Sei lá o que aconteceu, mano Tipo Pensa só, pensa só Beleza O Sadler pegou essas minas Ou elas eram um plano de contingência Hum É que assim O plano pra raptar a Ashley Teve um planejamento enorme Assim Tem uma parte do jogo Que mostra isso Puta planejamento lá Foi um puta rolê Pro... Pro Krauser Raptar ela e tal Uma força tarefa Então Teve muito tempo de planejamento Essas duas aqui Pode ter sido, sei lá Um plano de contingência Que não deu certo Sei lá também, né, mano Adota o cachorro O que mais tem aqui? Os tesouros lá atrás Adota o cachorro O YouTube tá travando de novo Pelo jeito Ah, de ouro que vale mais que dinheiro Ali atrás O que eu deixei? Eu não vi Ah, tá Pô, agora o cara me deixou Self-aware, mano De coçar o nariz, mano Agora eu tô consciente De que eu fico coçando Meu nariz Toda vez agora Que eu coço meu nariz Agora eu vou lembrar Que o cara reparou E eu tô self-aware agora Tu me estragou, mano Aqui não tinha nada Na volta, né Não que eu lembre Era só bloqueado Aqui já era Ele nem comenta nada Então vamos caçar o peixe agora Então vamos caçar o peixe agora Eu lembro de ter visto ele Deixa eu ver se dá pra ver a foto No local Pegue um peixão pra mim Do lado da Da cabaninha Que é Ali Ou ele vai ficar Em vários lugares Sei lá Ah não Ali é as galinhas Lá tá O negócio Caralho Ah Nossa Eu não tinha me dado conta disso, mano Quanto mais tu segura o arpel Mais forte ele lança Eu acho que não tinha isso No jogo original Perca Tá Pode deixar Então agora vamos voltar lá pro mercante Pegar a chave ali Tem um besouro secreto na árvore Na frente do barco no começo Como? Na frente da árvore no começo Puts Vou ter que voltar lá Aqui Ok Vamos lá, né Bono Tô em live Tô em live Eu posso tomar o tempo que eu quiser Não temos pressa Salve meu novo Live ontem da 10 então Em kappa 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 Da waterman Muito sucesso prévio Sempre Você é o melhor Abraço meu Quem past plays Luian L Anderson Oliveira E chapadão Valeu, manos Valeu pela mensagem aí Besouro Essa árvore aqui Ou é outra árvore Puta Vocês não me mandaram aqui à toa, né Eu sei que eu Tenho todo o tempo do mundo Mas É lá? Não Certo das árvores Árvores Tô enxergando nada O final na esquerda Que dele É muita árvore, né Vai saber qual árvore é, né Qual árvore é, caralho Eu não tô enxergando nada Brilhante Eu passei Eita porra Cadê, cadê, cadê Mano Eu devo estar cego Porque eu não tô vendo porra nenhuma Cadê Cadê Aham Nossa É difícil de enxergar isso aqui, hein Eu achava que tava no topo da árvore Caralho Esse aqui É realmente difícil de enxergar Esse é difícil Eu jamais iria enxergar Essa porra Eu só teria enxergado Se eu tivesse Roçado na árvore E visto a interação Tá ligado Pô, cego demais É fácil falar, né Quando tu já sabe Que ele tá ali, né Pô, o cara O cara é da cor do tronco, caralho Vamos lá É É Já Nossa, eu perdi mais tempo aqui Do que na primeira vez, mano Minha Nossa senhora Nesse lago aqui E pior que eu sou o tipo de pessoa Que não lembra dessas porras todas Assim, na Nas próximas jogadas Tá ligado Tipo, eu não vou lembrar de tudo isso Não, mano Acho que tinha um caminho mais curto, né O outro caminho O outro caminho era melhor O outro caminho era melhor Bebê-águia? A filha do presidente? Caralho Me esqueci que o barco Não é que nem no God of War Não é que nem no God of War Que o barco teleporta, mano Puta que pariu, mano Aí eu Aí eu vacilei demais Viu só, mano? Viu só o que dá? Tu tá acostumado com outro jogo? Podia ir nadando, né? Examina o besouro Tá, tem alguma coisa de especial? Examinando o besouro? Meu Deus Cadê o besouro? Não é um tesouro? Como assim? Não deve ser consumido Eu achava que era um tesouro Caralho, mano Caralho Eu acho que eu ainda vou descobrir muita coisa Sobre esse jogo, mano Como assim o bagulho Como assim o bagulho não é um tesouro? O que eu tô fazendo aqui? Tô perdido Peraí Eu vou comer Eu vou comer o bicho Depois de salvar o jogo, claro, né? Tu acha que eu sou bobo? Tu acha que eu sou bobo, caralho? Tá, agora é só voltar ali no Mercantiss É... Por trás, na verdade Claro que não é um tesouro, é um besouro Pois é, não é, mano? Pois é, não é, mano? Começa com B e não com T É por isso que eu me confundi É por isso Não, mas eu acho que... Tem alguns tesouros em formato de ins... Então, mano, tem... Eu acho que tem um tesouro em formato de besouro nesse jogo, mano Tem um tesouro em formato de besouro Pena que eles não fizeram a animação toda da máquina de escrever, escrevendo o bagulho, né? Quê? Só tirou isso de vida? Eu achei que o Leon ia morrer, mano Eu odiava a Ashley no clássico Agora, eu gosto dela, cara Parabéns, Cap, com K, K, K Ashley? Pera, pera, pera aí Ashley? O que você sabe? Eu odiava a Ashley no clássico Agora, eu gosto dela, cara Aumentou a vida? Com K, K, K Porra, mano Aumentou tão pouco que eu nem tinha visto, né, mano? Tipo, a vida tinha... Parecia que tinha descido, na verdade Mas interessante, então ela faz o efeito da... Da erva amarela Mas eu vou vender ele, na verdade 10k, caralho, vale muito, mano Caralho A chave com insígnia já pode ser vendida Se bem que, na moral Eu vou deix... Putz Eu vou deixar ela aqui pro New Game Plus, mano Eu vou deixar... Tesouro em formato de tesouro Tesouro em formato de tesouro É verdade, né, mano? Praticamente isso Vão vender o peixão, né? Perca Deixa eu ver o negócio Ok Ah, dá pra vender os bonequinhos, mano Olha aí Não sabia que dá pra vender os bonequinhos Se tem alguma coisa interessante pra trocar aqui Ahm... Isso aqui seria interessante pra... Pra fazer mais grana Vamos turbinar Punisher No máximo Capacidade de munição Sim, tá bom Vamos salvar de novo Tá Agora é o... O Big Guy Puta faca, né, mano? Aff Tem que lembrar de tudo O Big Guy Essa voz do mercante me lembra alguém que eu não sei quem é, mano Algum personagem E eu não me refiro ao mercante original Vocês viram a manha da balestra, né? Tu vai até aqui Bota Cinco dardos ali Explosivos E logo depois de passar a cutscene O Eu Gigante Estoura esses dardos Bom, vamos ver como é que vai ser agora É... O que eu vou fazer contra ele? Eu não vou usar essas granadas aqui Elas são muito fracas contra ele, mano O negócio é sentar as balas mesmo Não tem jeito É... É isso Era só atirar nesse cara, mano Mas o Leon é lerdo, né, mano? O foda é que eu não sei esquivar desse cara ainda, tá ligado? O que você tem? Dwarves, too? Quebrou a faca, já? Peraí Ah, tá Aíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Obrigado, Lobo. Agora eu tomei. Ovinho, ovinho, ovinho. Ah, toma no cu! Ops. Esbarrei na roda do mouse. O Lobo não faz nada, né, mano? Vai, vai. Ai! Ai! Ai, eu apertei! Eu apertei! Vai tomar no cu! Eu apertei! Ah, jogo. Ah, não, mano. Eu apertei. Que filha da puta esse jogo. Puta que par... Inacreditável, mano. Cara, eu to pasmo. Eu to pasmo. Essa foi a maior bull-x até agora. Puta que pariu, mano. Caralho, vocês viram o Leon. Ah, meu Deus do céu, mano. Não tem nesse jogo... Pra esquivar, não tem que apertar na hora certa. É só apertar o bagulho, tá ligado? Caralho, que vacilo esse jogo, mano. Eu não sou de reclamar de jogo e tal. Mas essa foi uma bull-x do caralho. Caralho. Você tem burros também? Macanagem. Caralho, foi perto. Colar o monstrengo. Com Оr. Vou lá, monstrengo. Hey, it's that dog. Glória a las plagas. Let's go through this area of the Maranhão. A big hug. You want to help? Because I can use it. Let's go through the scene. Let's go through this area. Ah, now you don't have to go through this area of the maranhão. O meu erro foi ter não me curado Foi não ter me curado Foi ter não me curado Oh oh Nossa Esse golpe aí é muito sacana Porque ele nem pega em ti, mas ele te dá dano Tipo, literalmente Não tem como escapar disso Tava carregado Nossa, olha aí, quase que eu esqueci de novo Esqueci quase Nossa Que timing Que timing, olha aí que vacilo Mano É, vou ter que usar A vida depois eu recupero, tá ligado Agora acabou Agora acabou Acho É, acabou Uh, ainda bem que eu me curei ali, hein Um dia eu aprendo a esquivar dessa porra aí, mano No outro No outro Na outra jogada eu tentei passar pelas pernas dele Mas não dá, mano O bicho bloqueia, tá ligado? Agora acabou Um três Não deu Lá vai eu Obrigado, amigo. Não tem mais nada, vambora. Alex correria, direto da penitenciária de Pedrinhas do Maranhão. Valeu, mano. Leo Santos, obrigado também. Snow Player. Salve da Florida. Glória a las plagas. Salve da Florida. Ó, um da penitenciária, outro da Florida. Viu? A variedade. Ah, beleza. Não mereço. Eu mereço. Eu mereço por não recarregar a arma. Eu mereço. Devia ter até cancelado, né, mano? Ashlee Grimm. I'm here to help. Ashlee Grimm. Ai, é o azul. Ashlee Grimm. Chave pequena. Salve do Portugal. Salve. Não, Ricardo não. Luiz Rafael. Salve para Portugal, mano. Valeu. Ricardo também. Taquara. Fica aqui. Ficou bem legal esse puzzle aí. Então, vamos conhecer a dublagem da Ashlee. Eu ouvi falar que... Ashley, você está lá? Aqui em inglês, ela não está tão ofegante assim. Vamos descobrir, vamos descobrir. Esse Moto V3 aí é foda. Pô, ela não está com roupa diferente. Ah, está de óculos. Sempre tem que ficar fashion, né, mano? Em qualquer circunstância. Ei, é perigoso fora. Take this. You need to listen to me. What is that? Over there? Pursue them. The lost lamps are a scandal. Perseguir-les. Deliver unto them. Salvation. Quero sim salvar o jogo. Ah, dessa vez eu vou entrar na igreja. Quer dizer, entrar na igreja não. Na sala dela. Mas eu quero entrar na igreja também depois de... De sair com ela, tá ligado? Pô, desde que ela não faça vocal fry, está de boa. Você sabe o que é vocal fry, mano? Nossa, eu realmente não voltei aqui no meu jogo, né, mano? Eu não... Eu não vi essa sala de novo. Diamante amarelo. Vocal fry é quando aquelas minas americanas falam assim. É uma parada que as americanas fazem que é muito irritante, tá ligado? O que vocês vão fazer? Vão subir por onde? Oh! Caralho, ele tentou. Ele tentou. Vão subir por onde? O que vocês vão fazer? 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 Atirar no sino tem algum efeito nessa parte? Porque no jogo original tinha, né? Tu atirava no sino e vinha mais ganados. Valeu, Felipe. Eu consegui fazer já, mano. Vou fazer mais daqui a pouco. Obrigado. Obrigado. Musiquinha, essa música é muito boa. É uma das melhores músicas do jogo. Porque é bem creepy. É a vila durante a noite. Um dia eu estava procurando vídeos do BF3 quando lançou IKai no seu canal. Desde lá, só história. Obrigado por tudo, fã. Vamos ver quantos ganados tem ali dentro, mano. Para o mal, uma muniçãozinha. São dois que vêm aqui, né? Ou é um só? Foda-se. Caralho, vamos cair, mano. Ok. O que está errado com essas pessoas? O que está errado com essas pessoas? Tive que vazar porque veio mais um, né? Quero matar geral. Ainda parei o machadão de quebra. Ô, louco. Muita plaga. Muita plaga. Eu provavelmente vou gastar munição mais do que eu vou ganhar, mas... Salvei a Erishly. Punisher fazendo efeito. Aí é foda. Caralho, que sorte, mano. Muita suerte. Tem que sempre lembrar de recarregar, né, mano? Esses olhos, mano. Quem mais? Puta que pariu. Todos têm plagas, mano. Minha nossa. Sai aí. Ué? Onde é que tu tá? Tá perdido aí? Olha lá. Pô, me perdeu, mano. É, eles droparam praticamente só pesetas, né? Só droparam pesetas. Então não valeu a pena enfrentar eles. Olha, acho que já passou todos dessa área ou tem alguns aqui ainda, será? Vamos ver. Ah, passou todos. Agora a gente pode experimentar isso aqui. Deixa eu ver. Cadê o... Ué? E essa escada aí, manos? Coisa da Ada? A gente não sobe ali, né? Não. Ah, tem mais um ganadinho ali. Provavelmente a Ada vai subir naquela escada ali, mano. Porque ela tem que tocar o sino, lembra? Lembra que é a Ada que toca o sino pros ganados chamar eles no bingo? Lembra que é ela? Acho que vai acontecer a mesma coisa. E é por isso que tem aquela escada ali, mano. Não tem nada. O sino só toca com o rifle. Ah, vou ter que experimentar, né? Não tem jeito. Puta, não dá pra enxergar ele direito. Eu não quero gastar munição à toa, mano. Puta, que pariu. Ali tá ele, ó. Deu nada. Bom, pela ciência, pela ciência. Ó, ó como é que tá a Ashley ofegando agora, mano. Vamos prestar atenção. Aqui a chuva tá atrapalhando um pouquinho pra ouvir. Tem ninho? Eu peguei na ida, tá? Não sei se tem... Surgiu mais um? Pera aí, cadê? Surgiu mais um ninho? Onde? Não tô achando. A direita? A direita em relação a onde, mano? Perto do túmulo. Aqui. É um ovo? É só um ovinho. Bom, então eu não perdi muita coisa na volta. Eu acho que eu não peguei esse na... Na... Jogada principal. Mano, vocês têm noção de que eu não vou perder absolutamente nenhum tesouro. Nessa jogada. Porque vocês não vão me deixar perder nenhum tesouro. Durabilidade da faca. Tá. Vamos melhorar a velocidade de recarga dela aqui. E a cadência de tiro. Pô, a cadência de tiro devia ter upado já, né, mano? Ia facilitar no elo gigante. Opa, salvou o jogo, né, claro. É, ela é bastante ofegante aqui também. Mas eu acho que... O volume foi acertado um pouco melhor aqui nessa versão, tá ligado? O volume foi acertado um pouco melhor aqui nessa versão, tá ligado? Vocês viram que às vezes não adianta nem ser rápido, né? Você está bem? Sim. Eu estou bem. Puta que pariu! Meu Deus, que azar! Meu Deus, que azar! Caralho! Olha o timing, olha o timing. Que azar, mano. Bem na hora que eu fui passar pela porta, a velha bloqueou, mano. Pegue um descanso. Desculpa, precisamos continuar indo. Você não conseguiria repetir isso tentando, mano. Você não conseguiria repetir isso tentando. Eu não sei o que é o tempo. É, ele estava muito longe, né? No profissional, no profissional... Eles se recuperam bem mais rápido. Vamos fazer... Vamos fazer diferente. Vamos pelo... Pelo esgoto. Que daí tem mais espaço para enfrentar o cara. Esgoto não, né? É o poço. Minha vida como é que está, hein? Ela não está cheia, né? Foi um hit para me matar com essa vida, assim. Vamos usar o ovinho aqui. Naquela parte da igreja onde tu desces pela escada porque a porta estava trancada. Tem uma gaveta que tu usa a chave que tu pegou. Tem tesouro lá. Salve. Deixa eu ver. Eu tenho a infelicidade de te informar que... Eu não lembrei. Verdade. Não, não. Isso aqui é outra coisa. Cadê? Prefeitura. É verdade. É verdade. Perdi isso aqui. Perdi bonito. Alguém lembra que tesouro tem aqui, mano? Se valer a pena eu volto lá. É, é rapidinho para voltar lá, tá ligado? Como eu disse, é perigoso. Estou perto. Ok. Cadê o dança bovina? Cadê o dança bovina? Tô furando todo mundo. Tô furando todo mundo. Isso vai ser brilhante. Isso vai ser brilhante. É, vamos de... Mas foi bonita. Não deu tempo, né? Safira. Ashley! Ashley! Michelle Oliveira. Obrigado pelo superchat. Eu vou voltar lá, mano. Eleven Lorde também. Muito obrigado pelo superchat aí. Obrigadão pela mensagem, mano. A vaquinha. Bracelete elegante. Esculacho teu amante. Vou terminar de... Lutear aqui, daí eu volto lá. Sobrou alguém, será? Dá pra usar o laser da Red Knight? Não dá, não. Só na Handgun, na Punisher e eu acho que dá na Black Tail também. Aqui tá bloqueado, vou ter que dar a volta lá. Depois eu mato o cara. Não me deixe! Ah, cala a boca. Ah, cala a boca. Já pensou se falha? Vamos descobrir? Puta, mano. Eu tô... Será que vai falhar? Ok. Pela ciência, mano. Pela ciência. Pela ciência. Eu tenho algumas novas formas, estranho. Você está pronto para a entrega. Nossa. Hã? Onde ela tá? Ah, ela conseguiu. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Caralho, dá pra... Mano, dá pra abandonar ela muito longe. Que loucura. Ela tá falando, espera, Leon. Tchau. Oh, louco. Para não perder os tesouros, tu pode comprar no mercante o mapa do tesouro da vila. Custa só um spinel e vale super a pena. No castelo e na ilha é ação 3. Ó, vamos fazer o seguinte. Normalmente eu não compro esse mapa. Mas só porque tu pediu, Michel, eu vou comprar. Porque... Até porque... Aí a gente perde menos tempo mesmo, tá ligado? A gente perde menos tempo. Então vamos fazer isso aí. É, vamos comprar primeiro. Só que não esse, né? Eu já tô saindo do vilarejo, né, mano? Vamos pegar o do castelo, né? Nossa, já lotei os saves aqui, mano. Ixi, pode ser mais caro na parte do castelo, né? Ah, mano, eu não preciso de mapa do tesouro. Eu tenho vocês! Não, mas o... Dependendo eu pego no castelo depois. Se bem que vai ser mais caro, né? Tô jogando o jogo com a trilha original e é muito bom. É muito bom, mano. É muito bom. Ah! Não tem nada aqui, eu já vi. Tem que ser um pouco mais perto do cara, senão não rola. Ah, é, Hector! Porra! Acho que ele ia morrer ali. É, mano, ó. A Ashley também é bastante ofegante na versão em inglês. Incomoda um pouco menos, mas ela também é. Não é à toa que saiu um mod na comunidade gringa também, né? Abusando dos saves! É assim que tem que ser. Perdeu o braço, olha, arigou, ó. Na faca já é o Elvis. Um pouco mais perto também. Oh-oh! Ai, fodeu. Caralho, essa Sniper aqui tá triste, mano Muito pouca bala nela Ashley, se vira Dança Bovina quase me ferrou agora Dança Porquina, né? Suína, na verdade, né? Hum... Meu Deus, tem um ca... Puta que pariu Aí, fudeu Lá vamos nós Caralho, mano Eu buguei um pouquinho e demorei pra... Pra jogar Lá vamos nós De novo Oh, oh Eu não tô me importando com o desafio agora, não Vamos mudar, vamos tomar esse tagger aí, filho da puta O porquinho enlouquecido, né? Opa Finalmente Please stop Aí está Quase que eu perco, hein Ah, pelo amor de Deus, mano Eu Tive a sua Asli, você está bem? Sim, obrigado Ok Foi meio sofrido, mas foi Aqui está trancado, né? Por isso que eu não segui para cá Ah! Espera aí Está aberto aqui? Então confundi, podia ter entrado Eles não trancam de novo, então Eu achei que trancavam Podia ter Feito essa voltinha Essa caixa dá respawn Onde é que é o... Aqui É impressionante como A trilha sonora Compõe a atmosfera do jogo Esse lugar aqui Nesse momento, sem essa trilha sonora Não ficou a mesma coisa, tá ligado? E agora usando a trilha sonora original Fez uma bela diferença Chegou o grande momento Eu tinha guardado todas essas Granadas aí para parte da cabana Mas não sobrou muitas Não tem mais nada ali em cima, eu acho Bem-vindo Bem-vindo Eu tenho algo novo para você, amigo Cara, como é caro esse foguete, né, mano? 160k, que loucura Tem um monte de coisa que eu posso vender aqui, mano Ó, tem vários tesouros Eu tô dando uma seguradinha nos tesouros agora Pra... Pra poder fazer as melhores combinações possíveis Sabe? Com as joias, sabe? Quando eu precisar de grana de verdade Aí eu... Eu combino da melhor forma possível Esperando surgir um de cinco espaços, talvez Mas acho que só vai surgir no castelo, na verdade Cadência de churro Salvar de novo E ele deixou a erradora antes de... Let's go! Pessoal, eu peguei o tesouro da cara do Bitores Mendez Ah, não, peraí, peraí Nossa, eu confundi Eu confundi com casa da prefeitura Não, esse tesouro eu não peguei ainda mesmo Aqui É, tem que voltar lá Puta que pariu, mano Bem lembrado, bem lembrado Tu vê, eu tava olhando o chat E eu tava pensando na casa da prefeitura, mano Olha as ideias Então tá, vamo lá Tem que matar o cachorrão Tipo, eu tava vendo o povo falando no chat Mas eu tava pensando no... Na casa da prefeitura Eu confundi Leu o chat no último segundo Como eu já disse, né, mano Eu já tinha lido o chat Mas eu tava com outra coisa na cabeça mesmo Cala a boca Where are you going, Leon? Where are you going, Leon? Where are you going, Leon? Dá pra combinar duas verdes e uma amarela no remake? Sério mesmo? Come on Ok Deixa eu ver Eu tenho uma amarela pra testar? Não que eu vá testar Ah, não tem Vamo ver aqui, ó Dá pra combinar dois verdes e um amarela no remake Nossa, é verdade É Cara, eu não sabia Qual é o efeito? Só cura mais De certo Cura duas vezes mais Tá É interessante Mais uma coisa nova que eu aprendi Por falar nela Bom, eu não vou combinar, né Tipo, eu não preciso e tal Esse aqui é o avô do Luiz Que faleceu La fábrica Família Navarro É isso Peguei tudo Vamo ver como a Ashley desce aqui Ah tá Desce normal Luiz Serrote Mas eu sei visão, né Não sou bobo nem nada Joguinho Ah Não dá Bom, isso aqui vai demorar Mano Se demorou no primeiro jogo Imagina agora Eu acho assim Eu acho que o ponto fraco do bicho É Flash Grenade Tá ligado Deixa eu ver quantos Nem tenho como criar Olha aí Vai ser bem mais difícil Do que no Vai ser bem mais difícil Do que na primeira jogada Vou torrar uma munição Hi there Hello Hello General Kenobi Nossa, me destruiu Calma Meu Deus Meu Deus Que que é isso Ele teleportou Vocês viram isso Ele teleportou Decidiu Decidiu Dar um TP Do nada Bizarro Ainda bem que eu fiz Esse savezão Mas essa shotgun é lenta Foi assim que ele me pegou Tu vê Não foi exatamente um TP Foi um ataque da plaga Que acabou fazendo ele ficar mais perto de mim Oi 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 Ué? Cadê ele? Uh oh! Olá! Que esponja de bala tu é, hein, mano? Olá! Pior que a versão em português é muito engraçada também. Olá! Olá! Vai virar meme. Isso aqui vai virar meme. Tá bom. Target neutralized. Tô rei as balas, hein? Tô rei! Tô rei! Hi there! Hi there! Próximo título da live vai ser Hi there! Não me deixe! Cala a boca! Tá bom. Dá pra dar um cheezy no bichinho, né, mano? É que o bicho é muito educado, né, mano? Ele não entra nas casas. Há! 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 Dezessete, hein? Eu preciso de quarenta. Tá, eu vou pegar a munição de handgun lá Faz mal Só recarregar tudo aqui e salvar Lembrei Lembrei quem a voz dele me lembra A voz e o sotaque O personagem do The Office, Andy Tem um certo momento da série Eu não lembro quando Mas ele faz um sotaque britânico E é muito parecido o jeito de falar, mano O jeito dele falar com o sotaque britânico É muito parecido Com o do mercante aqui Vambora E aí? Porra! 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 Vamos! Você! Ei, escuta! Mais antes... Par de mísseis! Você é? O nome é Luiz. Encantado! Nós todos temos nomes. Agora então... Quem é você? E o que você está fazendo aqui? Tem que desligar o cabelinho, hein? Não, não precisa não. No caso... É só no 4K que pesa muito. Ashley, rápido! Porra aqui! Vai! Oh, mano! Fez muito mais sentido a Ashley abrindo uma porta lá em cima para eles. Quer dizer... Ok. É hora de jogo. Assim, assim. Para fazer sentido de verdade... Ah, musiquinha clássica. Para fazer sentido de verdade... O Luiz... Tinha que saber da porta lá em cima para fugir do rolê, né? Beleza. Se quer realismo de verdade seria isso, né? Não ficar... Moscando aqui na casa. Mas fez muito mais sentido a Ashley abrir a porta para os caras... Do que os ganados simplesmente desistirem de abandonar... De invadir a casa. Tá ligado? Mano, não faz sentido os ganados pararem... De invadir a casa. Ó a música, mano. Que música foda. Hã? Ele não me deu munição na série! Vagabundo, mano! Carai. Mude demais. Tentamos. Tentamos. Desculpa. Tempo. É chegada a hora. Ó, já recuperei um monte da munição, hein? Começou. Cuidado que ele sobe a escada. É, aí ferrou comigo, filho da puta. Que bosta, mano. O firehate dessa chance fica horroroso, né? É tu que tá perdendo o ground. O luiz, se vira aí, mano. O pior tá por vir. Aí, começou, começou. Vem aí. Droga. E aí, ferrou. Com licença. Tá difícil, tá difícil. Vou te dar a hand agora. Ah, cala a boca. Eu tô aqui, idiota. Milagre que não tem cara com dinamite aqui, hein, mano? Uhul. Em cima ou embaixo, ele tá. Obrigado. Os caras cantando é muito foda, né? Morri muito. Caralho, que sorte. Que suerte. Acabou a munição da shotgun. Deixa o Luiz se virar com o cara. Eu tenho tabu? Tenho. Vai acertar o dança bovino aí, caralho. Vai, 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 vai. Meu Deus, não deu. Agora é a hora de uma granadinha esperta. É, te dei uma hand. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Ah, mais uma. A dança bovina tá dead? Acabou. Mas os itens. Os itens. Mentira, acho que eu peguei tudo. Quase tudo. Hum. Eu vi essa cena em câmera lenta, frame por frame. Mano, pega certinho no pescoço dele, igual uma guilhotina. Fecha assim, ó, certinho. Ai, eu perdi a joia do dança bovina. Não acredito, mano. Pode tomar no cu. Sacanagem isso daí. É a primeira vez que você tem que cair de sangue de sangue de sangue. É isso. Você quer começar a explicar? A cair de sangue, o sangue, é causada por algo que chamam a... Plaga. Ok. Você viu essas pessoas, certo? Mas você tem o mesmo que dentro de você. O mesmo que eles fez isso. É o que você está experimentando, esses sintomas. É, podia ser um Velvet Blue também, né? Você é, bem, sucesso. Você vê, nesse início de início, o Parasite, o Plaga. É possível retirá-lo. Com a procedura de cirurgia. E o que você precisa é um conhecimento. E, oh, sim. O equipamento certo. E você também? Não se preocupe. Vê? Eu tenho um plano. Mas você vai ter que confiar em mim. Ótimo, nós somos parceiros, então. Ei, por que você... Não tem tempo para qualquer pergunta. O horário está ticking. Por que você ajuda a nós? Porque eu me sinto melhor. Vamos deixar isso. Eu vou contáctar você depois. É, ficou bem característica a voz dele em inglês, né? Eu gostei bastante da voz em português também. Na verdade, o Dança Bovina lá, ele... Não necessariamente o Dropa Major é muito valiosa, né? Caralho, olha esse cabelo esvoaçante, mano. Recém-lavado. A voz dela ficou esquisita em inglês. Desculpa, isso não está em mim no momento. E você realmente deve estar me dizendo... O que eu fiz um bom trabalho. Bastei a minha cabeça e consegui esconderá-lo bem antes de ter sido fechado. O que... É por que eu ainda estou vivo. O negócio foi... Nós vamos sair daqui quando você entrega o Ambro. Não tem o Ambro, não proteção, Luís. O que é um esticador para detalhes, hein, Aida? Ok, então. Eu vou pegar isso agora, como é isso? E eu tenho outra coisa que eu preciso ter, também. Roost. Roost. Mas com o tempo como esse, o copo não pode fazer a aproximação. Você pode me enviar até que ele se abriu? Negativo. Muito perigoso. Nós vamos sair daqui e encontrar algum lugar seguro. Desculpa. Eu gostaria que eu pudesse fazer mais para ajudar. Não se preocupe. Nós vamos para casa se precisar. Condor 1, fora. Vamos lá. O que vai acontecer comigo? 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 Estou parado segurando essa pedra, mano. Muito sugestivo, mas não acontece nada. Que legal, mano Tu entra no ambiente Ele sacode assim Pra tirar a chuva Fiquei nos detalhes Que as vezes passam despercebidos Olha, ele se protegendo da chuva também Quando a chuva não tá tão forte assim Ele só faz assim, ó Tipo, ah, olha só, tá chovendo Mas quando a chuva tá muito forte Ele fica assim O Ashley tá perdido aí O que é isso aqui mesmo? Passeio noturno, granada já tô Ah, tá Opa, chegou Vamos vender esse lixo Vamos vender esse lixo Vamos primeiro vender essas paradas aqui Pera aí Só isso Só isso Olha quanto tá valendo essa Punisher, mano Realmente o valor acumula, hein E a shotgun só 6k Hihi Eita porra Então No jogo original, manos A Riot Gun Era a pior shotgun Quer dizer Pior não, né Mas é que não valia tanto a pena assim Comprar ela Valia mais a pena upar a shotgun inicial Até surgir a striker Nesse jogo A Riot Gun tá muito melhor Ela é mais precisa, tá ligado Eu acho que a striker dá mais dano De bem de perto Mas a striker Aliás, a Riot Gun Ela é mais precisa de longe Infelizmente Tive que gastar toda a minha grana Por causa da chuva, Ashley Ashley! Não se preocupe, Ashley Eu estou vindo para você Se liga Até quando eu puxo a faca Já me livrar dessas desgraças Oi, eu faço uma coisa involuntária, manos Opa Tem item no tronco? Pera aí Eu faço uma coisa involuntária Eu... Quando eu vou mirar com a sniper Eu seguro o shift Para prender a respiração Como no COD Mas isso não faz diferença nenhuma Cadê o item? Cadê o item? Cadê o item? Tronco Que tronco? Esse tronco aqui? Hahaha Não Como eu já fiz a piada Ninguém mais pode fazer Aqui Não vai dar uma opada na shot Porque não tem dinheiro, mano Olha a grana Olha a grana 3 mil pesetas Porra, Leon Vira para lá, véi Vira para lá Puta, não consertei a faca, né? Bom, não, não precisa consertar Véia Véia Ah, que bosta Quê? Mano, essa é muito minha reação Caralho, como eles... Como eles mandaram bem nisso, mano Essa é exatamente minha reação, cara Segura, 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 segura Agora é diferente Agora é só segurar Stanlock Stanlock O que que faltou pegar aqui, hein? Acho que não Só o... O shotgun aqui E já era Ah, não Voltou tudo aqui, na verdade Porra Porra Ah, eu errei, mano Gostou, Ashley Ashley Agora já detectaram Mano, o bagulho simplesmente falha As vezes Não tem flash Vou ter que gastar nesses caras Acho que deu errado de novo, hein? Eu tentei pegar ela no stealth Eu tentei pegar ela no stealth Cadê que ela? Hã? Cadê? Nem tem uma casinha aí Jogo, para de mentir Nem tem uma casa aí Caralho Caralho, que bullshit O jogo Pior que esse... Essa parte aqui é bem extensa, hein, mano Nossa, como balança a câmera Vamos recarregar antes Eu tô ligado na barrinha da Ashley Mas ela carregou instantaneamente, né, mano? Na verdade, se eu não avançar aqui, ó É a hora Aí é foda Aí é foda Muito mais fácil de enfrentar eles aqui, né? Até voltou Aí, ó, como eles voltam Cadê o dança? Não morreu? Eu não vi Cadê o dança? Aqui tá ele Por isso que ele fugiu, mano Só faltava um tiro É, ó, mano, ó Se você tem dificuldades no Resident Evil 4 Saiba do seguinte Você pode dar um tease nos inimigos É só voltar para a área que você estava antes Eles não avançam, cara Inclusive é uma falha bem grandinha De... Uma falta de atenção dos caras Porque, tipo, mano O jogo é para ser difícil Os inimigos Já que tu pode sair da área Os inimigos deviam poder sair da área também Tá ligado? Aí você vai falar É só não usar Foda-se Vou usar Tá no jogo é para usar Tá no jogo é para usar Só que ainda tem toda Toda a parte das belas sisters Aí pela frente Dá-me algum espaço Com mim Dá-me algum espaço Não tem problema Spread-se Ok Vamos lá Leon Leon Ela se liberta sozinha Ela se liberta sozinha Não peguei uma munição de rifle lá atrás, hein Tadinha da Ashley Obrigado por me lembrar, meu brother Oh, louco As marcas de tiro aqui, meu Oh, isso é tudo da Punisher Que da hora A Punisher fura os inimigos Então Todos os tiros que eu dei Ficaram marcados aqui Tô começando a... A criar uma... Afeição muito grande Pela Punisher Rir Pode rir Pode rir Eu deixo Ok Ela podia dar uma risadinha, né Eu sei que ela não faria isso e tal Mas Depois do que eu fiz pra ela Tá ligado Depois disso que eu fiz pra ela Então, mano Essa areazinha aqui embaixo me enganou direitinho Porra, tinha tudo pra ter um eu gigante aqui, né, mano Tem até uma porta ali, carai E tipo, não dá nem pra dizer que vai ser lugar que a Aida vai acessar Porque... A não ser que o mapa mude É... Não, não Hum... Talvez... Porra, faz muito sentido, na verdade A Aida é que vai enfrentar o eu gigante E essa vai ser a arena de batalha E ela vai vir por aqui É... Acho que vai ser isso, mano De alguma forma Tem até umas escadinhas aí pra passear ali, ó Vou passar agora, mano Tem uma máquina de save aqui Porra Então esquece Esquece Vai ser tranquilo Guitiepolo Obrigado, mano Passei do tutorial spray já, mano Tipo, eu pensei Não, isso aqui é só cenário Porque não tem mapa, né Tipo, a gente limpa o mapa E isso aqui não fica marcado no mapa Mas Nada impede da... Do mapa Da Aida ser completamente diferente, né Então Faz muito sentido Vamos ver O eu gigante dos dois caminhos Vai ficar pra Aida Acho que vai ser isso, mano Se for isso Vai ser muito legal, na verdade, né Porque vai completar ainda mais o remake Não lembro se tem itens aqui No começo No começo não tem nada Só isso aqui Aí está Ali Finalmente Só consegui mandar uns três até agora É que tem que ser muito rápido No Professional, mano Descer aqui primeiro Descer aqui primeiro dessa vez Ah, olha Vai ser interessante já tirar esse cadeado daqui Aí já dá pra dar aquela fuga O primeiro veio em cima lá Pode correr Pero não pode se esconder Tu vê que Qualquer coisa interagível no cenário Seja pra pegar tesouro Seja pra usar contra os inimigos Que tá pendurado Faz barulhinho, né Esse Esse Bagulho de fogo pendurado aí Esse de querosene Ele fica fazendo esse barulhinho aí Pra tu saber que ele tá ali Bom Idealmente Era melhor primeiro matar geral Pra depois pegar os itens, né, mano É É verdade Mas Eu não me aguento Caralho Ela é bem mais bitchy Em inglês Perguntando What? 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 Aqui já tá aberto, né Não? Ah, não Isso aqui é aberto depois, então Pelos caras É só fugir ali Já era Essa cena é muito foda Essa cena é muito foda Era só se agachar, mano Já pensou se ele Ele falasse outra coisa Tipo Cheguei a gear na live Tranquilo, boa noite, meu Qual dúvida Que não pode faltar no churro Não é que eu já sei Pra esse dia Não Puta que pariu Puta que pariu Aí fode Bora dar que ela Uma voltinha Então é bem parecida mesmo Ah, você gelou o caroço Que eu tô ligado Você gelou o caroço Vai dar tempo Vai dar tempo Sobrou? Olha esse, carai Meu Deus Caralho, dei um alt-tab Sem querer aqui Já pensou se eu meto um Aqui Ah, tá Puta que pariu Puta que pariu Deus morreu já Pega Pega, pega Meu Deus Aí ferrou Não Meu Deus Porra Que azar, mano Que azar E que sorte Agora, hein Mano, é engraçado Como ela morre Que nem a Marguerite Igualzinho a Marguerite Eu entendi Por que que eu abri o menu O menu da Steam, mano É que eu tava correndo Com o Shift E apertei Tab Caralho Caralho, que susto, Ashley Apertei Tab Pra abrir o inventário Daí abri o menu da Steam Ah, eu não usei essa porra Podia ter usado Acho que eu não perdi nada aqui Ah, olha Eu peguei isso aqui, carai Salve, Funky A sua série ficou boa demais A música do jogo original Ficou bem mais nostálgica E nos faz lembrar Dessa durícia de anos atrás É, né, mano É muito bom Caralho, essa música é muito boa Volta aí, Ashley Não Não dá pra mandá-la voltar, mano Sacanagem Pula Obrigado, Ramon Tá Deixa eu ver Acho que não sobrou nada Tem uma muniçãozinha lá Ai, não vi Aqui é a porta, lá Shift mais F1 Pra abrir o menu da Steam Então, meu teclado é 65% Ele não tem as teclas F, sabe? Eu fazia isso, cara Não, melhor ainda Eu fazia... Eu costumava fazer Shift mais apóstrofo Sabe? Quando eu tinha um teclado full size A complement? Complement? Quase Quase fez um vocal fry ali Que eu ouvi, hein Quase Bom Eu não preciso ficar de olho em mil coisas ao mesmo tempo Qualquer coisa, vocês vão me avisar de algum tesouro perdido Inclusive, antes de pular aqui, né? Minha última chance, né? Vou dar uma organizada nos itens Sabe como é que é? Não quis jogar no controle nessa jogatina Porra, Bernardo Por que eu faria isso, mano? Por que eu jogaria no controle, mano? Caralho Cê quer Cê quer que eu comece treinando no planeta Terra E depois vá treinar no planeta na Mekuzei? Ahm Acho que não tem mais nada aqui Vambora Para deixar mais difícil Por que eu deixaria mais difícil, cara? Não, tipo Esse é o tipo de dificuldade que eu não botaria Não imporia a mim mesmo, tá ligado? Vou jogar que nem o idiota por 10 horas Imagina, mano Não, isso não é Se liga, se liga, se liga Calma lá, calma lá Ó a cara de tiozão preocupado, tá vendo? Ah, eu não tenho ovo Eu queria jogar um ovo nele Ele tem uma animação limpando ovo, cara Ahá Não se preocupe com eles Não se preocupa com eles Não, não se preocupa com eles Não, não se preocupa com eles Não, não se preocupa com eles Ovo e acho que ele tem um É a protesta Não, não Você está bem? Estou estrada! Nós precisamos ir! Você tem que me enxergar! Estou bem! Então, corre! Um perto... Sim... Olha a cara de tivisão preocupado Oh, não era pouca peseta não, hein? Cada um era 300 Pera aí... Não dá pra ouvir as vozes deles ainda? Olha lá! Olha lá! O quê? O quê? Injogável! Parei de invisível! Ah, não! Ah, não! Ah, não, mano! Minha nossa! Oh, nada! 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 Bem-vindo! Uh! O que você está comprando? O que você está comprando? Tem algumas coisas que o dinheiro não pode comprar! Não pode! Tá, olha só! É... A luminária acho que já dá pra fazer uma combinaçãozinha esperta! Vamos ver! E o cálice, né? Vamos ver quanto ele paga! Quanto ele paga se eu botar 3 aqui? Só pra ver! Ah... 37.800 Beleza! Bônus trio 1,4 7.000 Ah... Vamos ver agora! Se eu botasse... Tá, duas amarelas e uma de outra cor não vale tanto quanto isso! Eu acho que essa é a forma mais de deixar mais caro o bagulho! Mas eu não vou fazer isso ainda porque eu estou esperando surgir os bagulhos de 5 espaços, sabe? Ou eu posso vender uma só pra pelo menos fazer um upgrade na Punisher? Deixa eu ver... Como é que tá a faca? Tá ruim a durabilidade dela... Velocidade de recarga... Cadência de tiro, cadência de tiro! Cadência de tiro! Acho que tem que upar! Sim tá bom, vai! Eu tô... Melhor eu guardar dinheiro, na verdade, pra depois comprar a Sniper também! Eu não tenho muitos itens de cura, né? Deixa eu ver... Só dois... Caralho! Vou ter que me cuidar aqui, hein? É agora! Gabriel Ever! Eu gosto da Punisher porque ela fura os cara, né, mano? Então tu acaba economizando uma muniçãozinha E é bom contra os cara de escudo do castelo Obrigado, Ramon Batista também, hein? Mercante De fulano... Não peguei a faca que não quebra, não, mano Deixei passar a munição Puta que pariu Nãããããoão! Olha a cara que preocupado Nesta cena aí a Capcom removeu a cena de transformação do corpo do Bitores Já aparece ele transformado É verdade, nesse momento aqui Esse era um momento muito foda Aqui ele já aparece transformado É meio broxante, mano, concordo Meu Deus Que rápido Foi uma run muito boa já Não Era melhor ter subido, né Quebrou a faca já É melhor ter subido pra acertar o olho dele Uhul Só destruindo as facas agora Eu tenho faca ainda? Ó, acabou as facas, tá ligado? Uhul Uhul Ah, meu Deus do céu, que ridículo Puta, pior que eu Se ele me acertar, eu morro Não sei se eu me curo agora Cara Cara, eu não sei se Se tem como escapar de duas Tipo, tu consegue escapar de uma Mas é a outra Não tem espaço pra escapar, mano Ah Eu devia ter me curado Bom, mas foi até melhor Porque daí agora eu Primeiramente vou pegar essa munição Que eu não peguei E agora eu vou subir a escadinha E atirar direto no olho dele também Que eu não tava fazendo antes Behold A miracle Eu devia saber que você era um dos pugs Droga, eu não queria ter descido Olha aí, mano Eu não queria ter descido Foi automático Tô louco Tô sem faca Meu Deus Meu Deus Eu não consertei a faca Puta que pariu Tem que lembrar de tudo, né, mano Na verdade Não é que eu não consertei a faca Eu gastei a faca rápido demais Olha aí, ó Destrói, mano Destrói a faca Tá maluco? Tô acertando esse tiro? Caralho Morri? Morri Pior que não O parry lá em cima gasta muito, muito, muito Não tem faca Não tenho faca Não tenho faca É, é melhor ficar aqui em cima É melhor ficar aqui em cima Só experimentando por enquanto Pega o barrilzão Pega o barrilzão, vai Bem melhor, bem melhor Desce sem querer de novo Eu acho que a escada ficou bloqueada ali Vai, 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 vai Ah, não Caralho, que sorte Pegou na madeira Que foda Caralho Hum Caralho Devemos Amigua Nascimento Isso, meu brother. Pegou em mim. Boa. Oh, Gustavo. Obrigado, mano. Eu vi uns caras usando uns lança-chamas, mano. Fiquei intrigado, mano. Oh, mano. Na primeira jogada eu passei bastante tempo embaixo. Aqui deu pra ver que... Caralho, eu peguei tudo aqui? Ih, deu pra ver aqui que é muito melhor ficar em cima o tempo inteiro. Olha o tanto de item aqui, caralho. Dê meus guardas ao seu Deus. Dê meus guardas ao seu Deus. Leon, corre! Você está bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Esse fogo está chegando a captar a atenção deles. Vamos continuar. Leon, eu não vou transformar em um deles, certo? Eu não vou deixar isso acontecer. Eu prometo. Muito bom. É, voltando a falar sobre a cutscene da transformação. Isso não é só no... No Vitórias Mendes, não, mano. Tem vários momentos do jogo... Que... Era pra ter tido uma cena da transformação, mas não teve. Esse lance do dele e do Salazar aparecerem já transformados é bem coisa pra poupar em animação. É mais fácil pegar dois modelos e trocar na hora certa de que animar tudo. Caralho, chegou bem na hora certa a donation do Anthony. Valeu, mano. É, exatamente, né? É, eles... Era muito foda a cena da transformação, viu? Era muito foda. O grito do cara e tal. O que está acontecendo? O Salazar se transformando também foi meio broxante, né? Ele cai e volta já transformado, tá ligado? Parece até coisa de filme... Filme. Jogo mais budget, sabe? Mas em compensação, devia ser uma parada difícil de fazer, né? Vocês ainda estão aqui, né? Bem, eu queria ir para casa, mas eu acho que tinha que ver esse castelo primeiro. Perfeito, porque eu tenho um presente que eu queria te dar. Medicina que vai ajudar a suprar o progresso do seu problema. Onde vamos? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o garrador agora no Professional, mano. Aquela coisa, né? Eu enfrentei três garradores no intenso. E não teve um momento que eles partiram para cima de mim. Não teve um momento. Talvez agora mude. Porque várias pessoas me disseram que... Que ele foi bem mais agressivo quando jogou e tal. Mata o garrador na faca, tem até achievement. Ah, eu posso tentar, mas eu não sei se vou ter faca suficiente para isso. Mas é uma coisa legal de se tentar, na verdade. Já que ele não está tão agressivo para cima de mim. Daí ele vai ficar agora, né? Imagina. Bem-vindo. Eu tenho algo novo para você. Qualquer coisa que eu posso ajudar você com. É, mano. Essa sniper aqui, ela é muito potente. Mas é ruim de usar, hein? Bem... Essa é a nossa escolha de fazer. Tá, agora eu vou ter que... Eu vou ter que vender uns tesouros agora. Não tem escapatória, não. Vamos ver. Eu tenho só um diamante desse. Eu vou guardar para outros tesouros. Aqui eu vou combinar... Dois desse. Vou até fazer simétrico. Um desse. Vou combinar... Dois desse. Opa. É outro. Aqui eu vou combinar... Dois desse. Ok. Bem-vindo. 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 Eu vou comprar quase qualquer coisa. Quase tudo. Deve ser algo bem mais simples de animar. O colega do chat lembra... Que o Re6 tem animações boas TB. Vocês estão falando para eu fazer tudo da mesma cor? É, eu posso até fazer. Mas daí não vai... Bom. Vamos ver. Vamos ver. Eu posso botar esse aqui. Eu posso botar esse aqui. Só que daí não vai sobrar para os outros depois. Bom. Vamos fazer então. Ok. É não. Vai sobrar um de cada. Tá certo. Eu estava fazendo errado. 130K. Tu vê, né? Dessa vez eu não vou comprar a coronha da Red Knight. Olha o tanto de Spinell que vai sobrar. Três Spinell para o mapa do Tesouro do Castelo. Esse aqui eu vou gastar então. Vamos lá. Vamos lá. Três Spinell só. A Broken já está disponível. O preço normal dela é 35K, se eu não me engano. Esperixa pica? Co-op? Hã? Como assim cópia online? Custa 40K? Pô, então vale a pena comprar ela agora, né? Torresmo Gameplay. Obrigado aí pelo superchat. Anthony Piranga também. Lembro que no set tinha animação para tudo, mas o Mofo deve ser algo bem mais simples de animar. Pois é, pois é. Mas é bem mais legal quanto tem animação. Gustavo, The Bad Wolf, Mercante, Vulgo Miojão, Gabriel Ever, Ramon Batista. The Fulano, Celton WS, Gabriel Silva. Obrigado aí pelos superchats. Tu mal usou a Broken Butterfly e espera e usa Killer7. Pois é. Eu acho que é melhor mesmo, né? Não tem muito uso no castelo para Magnum, né? Só no Salazar mesmo, né? É verdade, é verdade. Quer dizer, tem o Verdugo, né? Mas o Verdugo... Eu não sei se eu já tinha a Broken quando chegou o Verdugo. Enfim. Ah... Eu achei que eu tinha vendido. Que eu não cheguei a incluir ela na venda. Obrigado. Então eu não vou comprar, então. Vamos esperar para Killer7 mesmo. Munição para a Magnum. Compre a Broken Butterfly e ganhe a mira. Hã? Mira? Que mira? Eu tenho garantido. Tá mal traduzido aqui? Que aqui é receita, né? Bug do Rifle. Tipo, tu compra a... Compra a Broken Butterfly e ganha a receita. Aqui tá dizendo ganha a mira. Que mira? Mira no buraco do teu cu e dá o tiro. É, não, 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 não. Vamos deixar assim. Se precisar, depois eu compro essa porra. Peraí, peraí, peraí. Vamos upar a Sniper já. Deixa eu primeiro ver a durabilidade. Ah, é bom upar também. Eu posso chegar já no exclusivo daqui a pouquinho. Cadence de tiro eu sempre upo. Vamos upar logo. Punishar. 70k. 70k vai penetrar 5 alvos. Eu não sei se vale tanto a pena. Porque, mano, é muito raro de tu alinhar 5 alvos. Tipo, é muito raro. A maioria do tempo tu vai alinhar até 3 alvos. Mas 5 alvos de uma vez é muito raro tu alinhar, tá ligado? Se for matar o Verdugo, leva o máximo do Municum e a Broken, se não vai sofrer KKKK. Para, para, para. Se precisar, a gente faz um save antes. E vende a alma. Deixa eu ver o que que eu vou upar aqui. Poder da Sniper. Cadência de tiro. Tá, por enquanto tá bom. Valeu, Carlos Terlan. É, até agora não testei a Black Tail, mas, mano, não vale a pena, porque eu já tô focado na Punisher. Vai, fica pra uma próxima jogada. Fica pra, mano, pra quando eu for jogar as pistolinhas, a run das pistolas. E vai ser no Professional, claro. As coisas continuam melhor. É claro que a gente começa desse jeito, né? Opa, meu Deus, meu Deus. Ah, tá de sacanagem. Moreres viviir. Fala, galera! Glória a las plaga. Boa, eu senti falta do moreres viviir, mano. Senti falta. Sacanagem, hein? Hum, o tiro contou? Pô, só pode ter contado, né? Pra ter matado o bicho rápido assim. Ele é bem mais resistente que isso. Ah, vamos começar a ver agora o tesouro, né? Agora temos... Ó. Uh-lala. Uh. Uh. Oh, esse jogo tem uns momentos que ele fica com um contraste muito esquisito. Olha só, a gente tá aqui, né? Ó o que é um desce. Viu? Reparou no brilho? A iluminação aqui tá show. Ó. Daí dá essa... Essa é a escurecida do nada, tá ligado? Morte! Mataloo! Escure a dor! Ó a trilha sonora, mano. Quebrou! Se liga só, pessoal. Se liga só. Cadê? Ué? Ah, tá. Daqui. Ah! Pra dar aquele esquipinho. Daí tu não precisa ir naquela área. Eu vou... Eu vou pra aquela... Eu vou pra essa área de qualquer forma, né? Pra pegar os itens, mas tu pode pular se tu quiser, né? Como assim não tem Spinal aqui, mano? Ah! Isso faz mais sentido! Isso faz muito mais sentido. Passou por um medalhão azul? Tem medalhão azul nessa área? Eita, porra! Agora é... Suplex for days! Ha ha ha! Nossa! Vocês viram que apareceu a indicação pra dar a facada nele, mas ele já tava morto? Se chutaço... Pegou o medalhão lá. Não? É, eu não lembro direito onde é que fica. Tudo bem. Sim, graças a Deus. Depois eu vejo, vai. Depois eu vejo. Vamos limpar essa área primeiro. Tem um Richard que corrige essa questão de contraste. Se chama Subtile Natural e está no Nexus Mods. Recomendo-o. Pô, o nome é japonês. Obrigado, mano. Tem que dar uma olhadinha, então. Então... Não me empurra! Não me empurra! Não dá pra ver o... Opa! Ah, que caralho. Tinha que me atrapalhar, né? Seu filho da puta. Eu não tenho cura? Ah, não, 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 não. Já dá vontade de repetir essa merda, já. Bota ele. Já dá vontade de repetir essa desgraça. Ali o medalhão. Vira, Ashley. Olha lá, olha lá. Ó, na real não precisava ter... Morre. Morre. Olha lá. Parece que eu tô... Eu tô meio que torcendo pra eu morrer, mano. Eu tô meio que estou torcendo pra morrer, porque foi triste. Pô, mano. Como é que acha o barril dessa desgraça, mano? Acho que não dá pra ver. Tem que ser com a catapulta, né, mano? Não tem outra forma. Com a catapulta não, né? O canhão. Se vocês vissem a mão do mouse agora. Se vocês vissem a mão do mouse agora... Um... Um... Du... 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 TBMTour julgando no Steam Deck. Semu FTW. Aê, porra! Victor Ritter, obrigado, mano. Ah, eu tô doido pra jogar, cara. Semu for the win. Vocês acham que vai demorar pra... pra ficar jogável no... É que não é o Semu, né? No... No Switch vai ser outro emulador, né? E uso alguma coisa assim. Ah, não. Não tem... Passagem aqui. Caralho, eu esqueci como é que acessa ali, mano? Ah, ali tava o outro barril. Mas é que eu já tinha snipado o cara, né? Ah, aqui. Não? Não, não, tinha o... Ah, aqui, 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 aqui. Você tem que entender que a Ashley não tem treino como o Leon. E uso o Ryu Jinx. Então, pelo que eu pesquisei... Eles não são tão estáveis quanto o Semu pra rodar o Breath of the Wild. Mas é que o Breath of the Wild, ele tem pra Wii U, né? E o Semu, ele só emula o Wii U. Ah, eu já tinha o... Quero vim aqui. Vendo as chaves também. Elas não ficam pra próxima jogada. Eu fiz o teste e só perdi as percepções. Vendo as chaves, não ficam pra próxima jogada. É mesmo? Sério? Tinha alguém falando que sim? Tinha alguém falando que... Que elas ficam no New Game Plus? Que elas ficam no New Game Plus? Excelente Elegante com o Lacho de Teu Amante. Eu lembro que o outro medalhão era bem escondido, né? Ali, ó. Olha lá ele, ó. Curtiu? Curtiu o que eu vi, hein? Esse aqui é o Bagulho Elegante? O Bagulho Elegante, mano. Lembra que na série de 2019 eu ficava pegando Gold Bangle? Ah, não. Esse aqui é o Elegante. O outro era Dourado, né? Bracelete Dourado. Eu pegava o Bracelete Dourado e o nome dele era Bangle. Daí eu ficava falando... Aqui, ó. O Bagulho Dourado. Peguei o Bagulho Dourado. Daí os caras ficavam... Funky. Bangle não é bagulho. É Bracelete. Como assim? E... Como assim eles não botaram a palavra... A palavra bagulho no jogo? Como assim? É mentira tua? Olha lá. Olha lá. Chamando, hein? Vamos vender os virotes. Já era pra ter vendido. Boa trabalho. Uh, o que você está comprando? O que você está comprando? Está me lembrando... Está me lembrando muito o Andy agora, mano. Esse mesmo QVC pensou... Kappa, 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 kappa. Pleasure doing business with you. Mod da... Eu? Eu não pensei em mod nenhum, mano. Tem que cuidar com essas porra aí, mano. Olha o que aconteceu com o MF, mano. Tentou baixar esse mod aí. Olha no que deu. Olha no que deu. Vamos ver o que eu vou comprar aqui. Turbina. Aumentar a durabilidade da faca. 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 Aquela parte do navio no Separatwaze com Ada é ridícula kappa kappa. Do nada o Saddler tem um navio de guerra. Tomara que atirem não faz sentido. Eu acho que eles... Então, tem uma explicação pra esse navio de guerra, né, mano? Tipo... A ilha inteira, na verdade, é um exército... Unindo forças e criando tecnologias. Então, até que faz sentido, cara, ter um navio de guerra. Mas é tosco. Ao mesmo tempo, é tosco, sim. Eu espero também que eles mudem mesmo. Obrigado, Michel. Melhor esse setup, meu Deus. Que setup? Que que tem o meu setup, caralho? Ué. Ué. Bom, agora que tu falou... Vou só criar uma muniçãozinha de rifle e deu. Olha o sotaque espanhol. Ele não tinha no primeiro. Eu gostaria que você mande a garota lá. Over to me. Ana Maria Braga. Now. Sim, com essa chance, Ramon. A garota está bem. Com mim. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Como novo. Mas, você vê, a garota tem que ser a nossa. Com uma garota como a única coisa. Your United States, and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sandler. No thanks, bro. You will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen to death. Ui, esse aí, ele é velho de verdade, né? O original tinha, tipo... 23 anos. Bagulho assim. Agora a Punisher vai brilhar. Que delícia. Olha lá. Olha lá. Ué, não quebrou os caras ao redor? Ô, Ashley. Desculpa quase por ter te acertado com a shotgun. Não quebrou os caras ao redor, hein? Injulgável. Só tão droppando dinheiro agora, mano? Cadê minhas munição? Olha os tesourinhos, olha os tesourinhos agora. Tudo espalhado. Usa o bug pra atravessar o portão. Putz, mano. Mas eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Exploitizar. Posso até testar, mas eu não quero... Fazer o exploit, tá ligado? Como é que é o rolê? Se o Separatways for DLC paga a Capcom vai tomar um Rage danado KKKK. Esperando sair os mercenários pra jogar com o Jack Wesker e o Albert Krauser. Eu não lembro como é que é agora. Será que já corrigiram? Ah, corrigiram pelo jeito. Olha, ele tá deslizando pra frente. Só se... Eu devia salvar antes, né? Bom, salvei. Qualquer coisa, se der alguma merda... Tem que virar o mouse e apertar o botão de abrir. Quer dizer assim? Mira pro chão e vira rápido. Não assim. Espera aí. Vamos ver. Meu mouse não é sensível o suficiente pra isso, tá ligado? É, acho que tem que ser bem mais sensível. Sensibilidade no máximo. Vamos testar então. Qualquer coisa eu vou autosave e... Espera aí, a última sala de save, deixa eu só conferir. Aqui, tá, beleza. Vamos testar esse glitch. Que os caras com certeza vão usar, né, mano? Sem dúvida nenhuma. É, aqui em câmera, na verdade. Ao mirar. Putz, tá bem certinho aqui. Pera aí. Ah, tá. Dois pra trás. Beleza. Não é essa a sensibilidade que afetou. Não, mira. Ah, controle. Não tinha visto. Mouse. Vamos mirar. Tá aqui, ó. Vamos lá. Chuuu. Muito sensível. Muito sensível. Vou botar aqui. Tia Mufank, meu CDMU, Gamer. Manda salve. É que ele não vai executar a ação enquanto eu estiver mirando, né? Será que já corrigiram? Caralho, parece ser difícil de executar, hein? Fica andando pra trás enquanto mira. Vira, solta a mira e vira pra trás rápido. Enquanto tu vira, já clica F. Vamos ver de novo. W40, eu não ouvi, mano. Eu não ouvi. Tira a mira. Vamos tirar a mira, vamos ver. Vamos ver. É, facilita se não tiver a mira. Caralho, difícil pra porra, mano. O Q pra virar eu acho que não funciona. Só dá com o scope? Tem que andar mirando, andar de costas, mirando e tira, vira rápido e interagir. É, deve ser um bagulho certinho pra acertar, mano. O Q eu acho que não vai funcionar ele. O Q é muito lento, tá? Tá ligado, mano? Tem que ser mais rápido. O negócio é acertar a sensibilidade. Como é que o nego descobre essas... Esse negócio... Cara, não faço ideia como ele descobre, mano. É bizarro mesmo. Vamos diminuir um pouquinho a sensibilidade. Funky, eu te amo muito, cara. Minha depressão passou com VC hoje. Tô na banda Beijo com Mel como guitarrista. Que dia vai jogar Black PS2? Caralho, mano. Que bagulho... É, acho que eu não vou conseguir, mano. A ideia é que assim, ó. Quando tu mira, o Leon anda um pouquinho pra trás. Tá ligado? Se tu girar rápido o suficiente... Ó, tá vendo que ele desliza? Se tu girar rápido o suficiente... Vamos ver um vídeo mesmo. Vamos ver um vídeo. Só pra gente ter uma ideia de como é que é. Gabriel Beringue. Valeu, mano. Obrigado pela mensagem. Que dia vai jogar Black? Não sei, cara. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Skip door R4. Door glitch. Espera aí. Vamos ver um vídeo melhor. Skip any door. Olha lá. Ok. Skip down with the sniper and press the S key while doing it. As you unscope, you need to turn around quickly and press F. Para interagir com a porta E acertar de primeira Nem sempre eles acertam de primeira As vezes eles ficam um tempão tentando Eu acho que ele conseguiu Porra Tem que ser um pouco mais rápido Será? Vocês falaram que Alguém falou que conseguiu Vamos fazer o seguinte Deixa eu só tirar a mira e virar sem apertar Tá O Leon não parece Não parece tipo Entrar dentro da porta Isso é o máximo que dá para mirar para baixo Quem está achando da dublagem em inglês Eu estou achando boa mano Estou achando boa Vai Bora vai Será que essa porta não dá? Reduzindo os frames tu vai conseguir mais fácil? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Aqui em casa o jogo roda assim É mano, eu acho que... Não vai ser hoje que eu vou conseguir isso aqui Pior que é Da impressão de que dá para enxergar um pouquinho para dentro da porta É É Deixa para lá mano Deixa para lá Vou até ver Vou até ver nos... Nas respostas ali se por acaso Não foi arrumado de alguma forma Não funciona nessa porta? Funciona porque eu vi alguém fazendo justamente nessa porta Deixa eu ver Ah não, pelo jeito ainda está funcionando sim Tem comentário De hoje ainda Deixa eu ver Skip castle door Vamos ver Aqui ó mano Olha Ele conseguiu Vamos ver em câmera lenta Vamos ver Em alta resolução câmera lenta Vamos ver Caralho Caralho É muito rápido né mano Caralho É muito rápido né mano Caralho 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 Tem gente que interpreta da seguinte forma É o que eu imagino que seja Qualquer coisa que tu possa interagir Que faz o cenário se mexer Existe uma chance de tu dar uma bugada É que nem sei lá O bug do portão no GTA tá ligado? Qualquer mano Qualquer coisa Que tu possa interagir no cenário Que faz o cenário se mexer Tem uma chance de bugar Então o cara deve ficar se esfregando em Todas as portas O dia inteiro Pô vocês estão insistindo pra eu tentar mais mano Vocês tem certeza? Vamos Tá É só eu deixar aqui depois eu Eu preciso lembrar de não sobre escrever esse save só 74 Na próxima Mas ô Vocês estão ligados que eu não vou esquipar essa porra né Tipo eu vou Vou só tentar e tal mas eu não vou esquipar Pô eu acho que é um É um frame perfect o bagulho Eu já tô soltando o S antes de... de girar tá? Eu já tô soltando o S antes de... de girar tá? Do outro lado Aumenta mais o FOV Vamos aumentar o FOV Ver se faz alguma diferença Aqui tá no... Tava aqui né? Tá Eu acho que não adianta muito botar a sensibilidade no máximo porque tu tem que... Pô Será que... Será que na verdade não é um 360 e não um 180 mano? Pô Vamo botar no máximo aqui Vamo botar no máximo aqui Eu tava usando... Tava mexendo na sensibilidade errada Vou até botar essa aqui de volta aqui Puta eu já esqueci como é que tava antes Depois eu vejo Agora vai ficar louco Haha Era isso Era a sensibilidade errada mano Eu tava só... eu... eu mexi só a sensibilidade de mirar E não a de... de câmera normal do jogo Era isso Era isso Tá lá mano Tá feito o skip Vamo ver se eu consigo reproduzir ele de novo Só pra... só pra ter certeza né? Pô agora não vou lembrar como é que tava antes mano Pera aí Caralho Bem mais fácil, bem mais fácil É, realmente é só jogar a sensibilidade pro máximo mesmo Olha lá Ashley, gostou? Tá bom, legal Legal, bacana Mano, eu... eu fico até tipo... Bugado só de pensar Em quanto do jogo isso pulou, tá ligado? Eu não... nem... nem consigo conceber Campo de visão tava aqui A mira tava aqui Puta eu não lembro onde é que tava isso aqui mano Agora vocês me ferraram Aqui tá bom Desde que eu não tenha mudado a mira, ó Acho que a mira eu mantive no mesmo né? Era... o segundo palitinho ali Bora lá Não tem problema Não tem problema Volta no Void É verdade, vamo voltar no Void É uma maneira boa de... de descobrir isso mesmo É uma ótima maneira mano Boa ideia Tava no... Tava no 2... Mas na moral É até melhor que eu aumente a sensibilidade É até melhor que eu deixe a aumentada mesmo Deixar assim mesmo Subir um palito A sensibilidade... a sensibilidade de mirar vai continuar a mesma O que é o bagulho? Frasco elegante O resto só vai ser acessível depois Então bora tentar matar o... Garrador em la facossa O foda é que mano, cada vez que eu uso a faca eu gasto pra caralho ela, tá ligado? Não vai ser diferente com o Garrador Olha mano, objetivamente falando é melhor sim cara É melhor mano Não tem como mano Objetivamente falando é um jogo melhor Foi um remake que realmente superou o original O original Mas... Né? O saudosismo fala muito alto Então eu... Eu acho que eu ainda prefiro o original, tá ligado? Por causa do saudosismo, né? Não tem jeito né mano O jogo marcou muito Eu to bem de recurso aqui, hein? Caralho O que foi isso? Eles mantêm animais aqui, pessoal? Animais A luz se perdeu Depois eu pego o tesouro mano, eu vou voltar naquela sala Não consigo me Não consigo me Oh! Um comentário rápido Ele tem esses mesmos... Números romanos nos olhos no jogo original São os mesmos, é x1... Iii É... 11... E 3 Será que é alguma coisa? 4 5 4 5 Olha a música, olha a música Essa música também é foda Opa Ficou agressivo, aí sim, hein Ué 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 Não entendi Tem um cooldown, hein Caralho, agora ele tá bem mais agressivo Bem mais No Professional Eu tô tentando só ir na faca Mas até agora não surgiu mais nenhuma Oportunidade pra dar a facada Hã Que putaria é essa, jogo? Ô louco Eu não tinha visto essa animação de morte ainda, hein Caralho Isso aí é Isso aí é nível U3, hein Isso é nível U3, hein Eu não tinha também reparado Nessas estátuas de cabeça pra baixo, cara Olha só Elas tão aqui Bom, ele tá bem mais agressivo agora, hein Manos Vou ter que pegar tudo o bagulho de novo Esperar a Affley abrir Melhor fazer o save de novo Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou observar um pouco melhor Pra ver se por acaso As plagas Elas não tinham saído das costas dele ainda Alguma coisa assim Mas gostei de ver Mano, talvez tenha sido só uma sorte Ou excesso de sorte nesse caso Quando eu enfrentei o Garrador Ele foi muito mais fácil e tal Vou salvar aqui logo Eu vi que tem essas estátuas aqui também Na sala do trono, mano Salvar aqui mesmo Vamos ver se vai valer a pena Ficar tentando na faca, né Porque Se não aparecer o comando Nas costas dele Aí complica, né Onde é que tá o tesouro? Ali atrás Opa Qual é o tesouro? Qual é o tesouro, mano? Não tô ligado Eles falaram do tesouro Onde é que tá ele? Caralho, esse bagulho é bizarro, né O tesouro tá aqui no mapa Mas eu não Não sei como acessar ele Em cima do armário Que abriu lá em cima Pera aí Ah, ali Bom, bora tentar então Mais uma vez Se o jogo Ficar com essas patifarias aí Já não conseguir dar a facada Nas costas dele Daí eu desisto Qual é o meu? Vamos ver agora como é que ela tá É, tá igual Aí é foda Tá, eu tenho faca ainda Apareceu, apareceu Aí é foda Dá pra, dá pra agachar ali Mas eu vou ter que usar, não tem jeito Tô louco É, não vai rolar não Se for inconsistente É difícil Dois Três Quatro Ele me ouviu Agora acabou Vou curar uma curinha Não sei se vai ter cura aqui Vou tentar mais uma vez só Tem que ver se é um cooldown Alguma coisa assim É, essa animação ali é pica Eu não tava esperando Pra essa animação Eu gostei de ver Eu gostei de ver Eu tava achando que eles Tavam pegando leve demais Com o Leon Sabe Sem coragem de De Fazer uns gore no Leon Mas aí eles me provaram errado Inclusive Vamos já equipar essa porra né Tem muito mais dano Tem muito mais dano Tem muito mais dano Tá Vamos ver se ele vai ter outra postura Depois de um tempo Dá pra andar né Não precisa agachar Se pá Eu fiz barulho Nossa Deve ter me curado Dá pra andar só né Nossa Tem que se curar Toda vez que toma dano Não tem jeito Minha vida tá no máximo né Não Pior que não tá É que eu não tenho Eu não quero ter que gastar Uma dessas aqui Sabe Antes de tomar um dano Tá ruim hoje hein Caralho O cara chegou na live agora né Pô mano Eu tô tentando Pegar o cara na faca Pô Bom não vou me curar ainda Vou tomar um dano primeiro O que foi isso? Eles mantavam animais aqui ou algo? Eu acho que é melhor eu ficar só agachado Só pra garantir Acho que sempre tem que se erguer Quando chega nas costas dele Espera um pouquinho Ah agora eu poderia ter ido nas costas dele Mas eu acho que é meio aleatório também Filho da puta Tem que ser sentido esse filho da puta Tá e aí Vai fazer essa patiferia de novo? Então isso é ele calmo Vamos ver Vamos ver Você se sentiu do caralho? Eita pô Caralho mano Bom não deu muito dano né mano Dá pra tancar uns dois golpes dele Sem usar a cura Vou até esperar ele fazer o rolê mano Vai faz teu rolê Ele tá telando a live Olha que pau no cu mano Se vira bem na hora mano Viu? Depois que ele destrói tudo é até melhor mesmo Ah esse é ele puto Vamos ver quando é que ele vai ficar calmo Vamos ver quando é que ele vai ficar calmo Vamos ver quando é que você não usa muito isso Mas quando quiser se eu algum detalhe dos personagens Armas e locais Passa a usar o modo foto Ajuda e MP Deu que deu um toquinho na corrente Tá dá pra dar uma acelerada no finalzinho da andada mano Então assim é meio arriscado né Se ele atacasse na... Se ele atacasse pra frente Seria ótimo Se ele se mantivesse de quase pra meio... Isso, isso, isso Tome a faca Tome a faca O negócio é ficar circulando ele o máximo que puder né Nossa, acalmou Isso, isso Ele é bem resistente a faca hein Ele é bem resistente a faca hein Putz mano Pior que não vai dar né Caralho Não acredita Não vai dar pra matar ele de faca mano Funky Dá uma olhada nos vídeos e a experiência no R4 No canal mais perto de 0 Ai eu fiquei triste Calma lá Vamos procurar uma faca Vamos procurar uma faca Tem que ter uma faca aqui Não é possível Eu quero ver o que tem nesses... Vasos aqui mas... Quebra o vaso pra mim ali não Na moral Eu vou tomar uma medida drástica aqui, pera ai Ok Caralho Outro jogo manos Eu não sei o que aconteceu com o meu jogo na primeira jogada Será que teve algum patch mano Bom, eu to jogando profissional agora né Não tem faca mano Infelizmente não tem faca Tem uma faca grudada onde ele tava preso Eu não lembro de ter visto essa faca ai hein Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver Não custa nada Caralho Fala Bonito O que ta achando do jogo no intenso? Bunny 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 Não ta no intenso, ta no profissional É mano, infelizmente não rolou né Sinto lhes informar Puta que pariu, faltou um golpe Bom Bom, agora vamos fazer o seguinte É claro que eu não vou Jogar tudo isso fora né Já que não vai dar pra matar ele na faca Tipo, não vai dar mesmo Eu usei tudo que eu tenho aqui A única chance que eu tenho é aumentar o poder da faca É a única chance Calma lá É, eu posso aumentar o poder da faca Será? Será? Eu sei que vocês são as pessoas pacientes Vocês vão esperar eu fazer o bagulho Eu não sei se vai ser suficiente isso mano Será que vai ser suficiente? Vixe 010 é muito pouco né mano Tem que ser 08 pra matar Na moral Se não der, foda-se também Eu não tenho mais dinheiro do que isso Parece que nós podemos continuar assim Se não der Ó, se não der Azar O que foi isso? Eles mantêm animais aqui ou algo? Bom, tanto faz né Já vou equipando Bom, tanto faz né Dá um jeito dele derrubar logo essas paredes Caralho Caralho! Isso ai, destrói tudo Deixa eu testar um negócio Pera ai, pera ai Que ele veio na direção Pera ai Ele ta agitado Espera Ah mano Já tava na hora já É quando a música para A música não para A música não para, você ta ligado Vou ter que me curar já Filho da puta mano Já era faca se eu fizer isso né mano Não sei se vale a pena tentar Eu acho que essa Não vai ser suficiente mano Só aumentei 010 mano Vou só matar o cara mano Fica para a próxima vai Eu não tenho faca suficiente mano Vende tudo e deixa a faca full Só para eu fazer Só para eu fazer o roleto Vocês querem dizer? Vocês querem dizer? Tá bom, tá bom, tá bom Vocês querem muito ver isso né mano Depois eu vou voltar o save, tá? Ok Os caras querem muito ver Caralha mano Tá bom, vamos vender tudo Que medo né mano 200 mano, é só a Punisher É só vender a Punisher Já era Stranger Agora eu quero ver falhar A velocidade do ataque não preciso Ah, mas já que já estamos aqui Já que já estamos aqui né Eu não vejo muito sentido em Em aumentar a velocidade da facada Porque tipo Tu raramente vai usar a faca Para atacar várias vezes seguidas o inimigo Vai matar com uma facada, imagina Parece que nós podemos continuar assim Cuidado O que foi isso? Eles mantêm animais aqui ou algo? Agora eu vou... Uma faca perfeita para o combate Tá sentindo em desafio só de faca Aí sim, é isso sim Isso é verdade Aí é verdade Eu não troquei a faca né Olha que vacilo Olha que vacilo Isso aí, destrói tudo para mim Vai Faca K47 Faca perfeita para o combate Tá calmo aí? Você acalmou? Ainda não né? Caralho Ele está puto Ele está puto Isso é calma Bichinho Pau no cu! Olha que bicho filha da puta mano Fica calminho, fica calminho Senão eu vou te lançar um flashbang Musk Bom Granada de atordoamento E um estampido ensurdecedor Ó Oó Eu estava certo esse tempo todo Eu estava certo esse tempo todo O certo é usar a granada de flecha Olha aí, olha aí E vocês me tirando sarro Tá bom então, jogo Não quer, né? Opa Mas eu acho que ele vai desativar a facada, mano Se eu continuar dando flechada Porque ele fica puto, né? Ele tem que ficar calmo mesmo, não tem jeito Ele tem que tá calmo pra facada funcionar Calmo, calmo mesmo ele não tá, né? Nunca Tá putaço Mas semi-calmo, vamos dizer assim Vocês acham que eu já perdi o desafio por causa disso? Tipo A conquista Pô, a faca já tá indo de base, hein, mano Não falta muito, não Au, au Calma, 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 calma Tudo, 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 tudo subcontrole Ah, se o jogo interpretar como dano Caralho, que bicho, filho da puta, mano Mais uma Só tenho mais uma opção Só mais uma chance Mas, se você não for Não rolou! Não rolou! Opa, 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 opa! Ainda tem um pedacinho, ainda... Ainda tem um pedacinho! É agora! É agora! É agora! É agora! Last one! Deixa ele vir pro centro. Vai, vai! Dá tua agarrada pro lado, vai! Opa! Hã! Hã! Nãããããããããããããããããããão! Não deu, manos! Perdemos. Triste demais Triste demais É, mano, fica pra outra hora Fica pra outra hora Tu vê? A faca completamente upada E a faquinha extra não deu conta Eu acho que tem que ser a faca completamente upada Mais duas facas, daí dá São sete facadas ou mais todo dia É verdade, mano, acho que é por isso que não deu, mano Alex Hoffman Com a faca do Wesker deve ser mais rápido Ah, com certeza, ela é bem mais forte Faca do... Faca do Krauser Caralho, mano E eu ainda... Eu nem me dei conta O bagulho tá tão automático Que nem me dei conta, mano Já virou clássico o negócio É impressionante, mano Como isso é possível? Meu Deus, cara Hétero top Obrigado aí pelo superchat Alex Hoffman João Araújo Guilherme Viana XZ Manches Silas Firmino Guilherme Santos Matheus Maciel WD-40 Marvado Gamer Luiz Viel Voc Valeu aí, mano Vambora Tô triste, porém eu tô feliz Que agora eu não vou gastar Todas as minhas curas Quê? Ok Ok Fui tirar a mira só pra fazer uma firula Olha no que deu Olha no que deu Olha no que deu Tá bom então Eu boto a Eu boto a mira de novo então, joguinho Tomar no cu também Olha o bicho bem mais agressivo agora Não pegou de novo, né? Só não pegou também Caralho Não tá pegando Meu Deus Ele morre muito rápido Que isso, mano Não Mesmo morrendo rápido Ele foi bem mais agressivo agora no profissional do que no intenso Realmente Fez uma bela diferença Caralho Por que que o tiro não tá pegando? Que inferno, mano Não perdi nada aqui Ah, é só essa coisinha É, gastei uma curinha à toa aqui, hein Porque errei o tiro na primeira E não é que E não é que o Flash realmente funciona contra o bicho, mano Bom É óbvio, né? Agora ele faz mais do que só dar um flechada no bicho, né, mano? Agora ele atordou o bicho, né? Faz sentido Mas foda-se Não quero nem saber Eu tava certo Eu tava certo esse tempo todo Eu tava certo esse tempo todo Eu tava certo Nossa... Cobrinha! Águia! Ó, agradável esse barulho, né? Tá sendo uma experiência boa jogar com a trilha original. Maravilhosa. Puta merda. Tipo, não que a... Não que a trilha nova seja ruim nem nada, né? Mas essa aqui é muito nostálgica, tá maluco? Acho que a coisa que mais pega na nostalgia sempre é a música, né, mano? Tipo, peitos sonoros e tal. Pô, fala pra mim, olha só. Qual é o sentido de ter as correntinhas... Cala a boca, Ashley. Qual é o sentido de ter as correntinhas pra puxar se de qualquer forma tu só consegue ativar os bagulhos dando tiro? Vai ver, é porque é um modelo pronto e não existe a versão sem correntinha, né? Porque ela aparece no castelo em outros momentos. Acho que é por isso. Uma coisa boa história? Talvez você fosse certo. A cobrinha Só nas espreitas Essa sala aqui lembra um pouquinho Aquela sala Perto da mesa de jantar Que tinha um novistador na versão traduzida Na versão traduzida não Na versão HD Project Você sabe do que eu tô falando né É um lugar no jogo original Que tu encontrava uma Uma peça de tabuleiro lá Bagulhinho de tabuleiro de adresse Pô, agora se liga só Tá ficando esperta Olha a interação entre esses dois em inglês Eu vi já um vídeo Se liga só Vai vendo a volta A Ashley vai falar tipo Quem que faz isso De um jeito meio Meio mandona, tá ligado Aí o Ashley O Ashley Meu Deus O Leon vai Vai responder meio que no mesmo tom pra ela Se liga só Tem que pegar o bagulhinho lá Quero outro negócio O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio Não, é aqui a cobra Aqui Rain Rain Otária Desceu à toa Ah, injogável Injogável Puta que pariu Por que que não abriu Ah, não abriu Viajei O Wesker Essa é a melhor parte Né, mano Essa é a melhor parte Tinha alguma coisa nesse lado Ou não Não, era só isso mesmo Tá bom Caralho Caralho Caralho, realmente Realmente não é um skip Muito grande Eu achava que era muito maior Eu acho que eu confundi as coisas Eu achei que a gente ia Dar toda aquela volta lá no No eu gigante Primeiro Pra depois chegar aqui Mas é um skip pequeno É o O Garrador E a Sala das Espadas Não é um skipinho Tá trancado É agora, né Ah, é agora Vamos primeiro pegar isso aqui Esse é o grandíssimo momento Ô Cês tão ligados Eu vou jogar Ainda o modo Só pistolas e tal E no profissional, né Tem que ser o profissional Obviamente Essa sala vai ser Pica Essa sala vai ser Pica No profissional Só de pistolas Olha como elas dão Um respawn Ah, mano Na moral, cara O que que tá acontecendo? Eu tô errando muito Tiro Mas ela Ela ficou mais fácil Nesse jogo, né Sem dúvida nenhuma Puta que Puta Cês viram isso, mano? Hã? Ele falou Ele gritou Ah, meu Deus Mano, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ashley! Eu atirei na Ashley? Ah, eu atirei na Ashley Eu atirei na Ashley Foi isso? Caralho, Punisher Voltei, Funk E atualiza pra mim Encontrar seu equipamento Nesse momento Ah, dá uma olhadinha aí, mano Tá aí Caralho, eu acertei A Ashley, mano Caralho Ô, Ashley Vamos fazer o seguinte, então Fica pra trás Não Spread out Pô, e esse momento aqui Que eu tentei Eu tentei Executar o comando E tal Pra Pra chutar os caras E ele ficava tentando Pegar o item, mano Que? Cadê o comando? Olha os caras chovendo lá, mano Ah, esqueci dela, mano Esqueci dela Que vacilo Mano, o cara tava cego Era pra ter aparecido o comando De dar o chute Não apareceu Esse jogo tá de Brincation Esse jogo está de Brincation A dosada na parede foi feia mesmo Eu confesso que foi feia mesmo Vou botar ela pra me acompanhar É melhor Puta, esqueci delas Elas não atacam ainda Ashley, por que que tu não Deu o mortal pra trás? Que burra Calma, galera Parabéns Stop Me deixa Me deixa Ashley Tentei fazer um strafe E fiquei bloqueado Pelo caminho Por favor, parar Parou de uma granadinha, né, mano? Pera aí, ô louco. Ouch. Caralho, mano. Muita coisa ao mesmo tempo. Puta que pariu. Ô louco. Caralho, eu fui combado agora de uma forma... Agora sim essa sala vai estar difícil de novo. Agora sim, mano. Agora ela já está difícil de verdade. Tu vê, mano? Eles tiraram o rolê de tu deixar a Ashley para trás. Para tu não conseguir abandonar ela na sala, tá ligado? Estou perto. Ok. Caralho! Leon, eles estão aqui! Tá, vamos fazer diferente agora. Ficar um pouquinho aqui para trás. Tentar ficar de olho nas... Olha lá. Caralho! Caralho, mano. O que que é isso? Acho que a minha precisão está muito alta para isso estar acontecendo, mano. Ouch. Chegou mó rápido aqui atrás, hein, mano. Cadê a Azarkera? Leon, cuidado! Next? Bom, eu não vou fazer esse teaser aqui não, né, mano? O bagulho tem que ser difícil de verdade. Desculpa, nada está limpo. Então, vamos entrar na sala. Ok. Vai contra a Blackpill. Vai continuar com a Tiny Shade, porque você não encontrou a arma contra ele. Ah, esse mouse badge está escapando aqui da mesa, mano. Filha da puta, mano. Essa sala aqui está bem mais difícil agora. Minha nossa. Agora é só ficar de olho nas... Nas arqueirinhas. Se vira aí, Ashley. Vai, vai. Levanta sozinha com o Finch. Cadê esses carinhas aí que não estão falando ainda, mano? Cadê esse cara, mano? Está aqui em cima? Embaixo? Ô, senhor. Bom, o que a gente perde de cura, a gente recupera. Reload mais lento da história. Não tem ninguém. Já pensou duas das plagas que comem a cabeça do Leon, mano? Voltando lá, vai surgir, mano. Umas 30 arqueiras. Umas 30 besteiras. Besta. Já vejo os pre-chats, mano. Só focar aqui no Jamie Clayson. Saulo, não conheço o jogo, não, mano. Muito obrigado pelo super... Super chat, que, aliás, foi um belíssimo super chat, porque o dólar está daquele jeito, hein, mano? Muito obrigado, cara. Vampire Bloodlines. Eu não conheço, cara. Vocês vão descer? Eles descem? Pô, porque se eles descerem, eu posso usar o barril ali. Ali não tem o barril, confundi. Ô, Dona Morte. Não tem o barril ali, não tem o barril ali. Calma, o que eu estou fazendo, pô? Estou me cuidando. Estou me cuidando. Que bosta, ó. Eu não mais preciso acertar os tiros. Caralho, que azar, mano. Mano, não deu nem tempo de pensar. Não deu nem tempo de pensar. Caralho. A véia veio muito rápido, tá maluco? O jogo está atirando comigo. O jogo está atirando comigo, mano. Cuidado! O jogo está atirando comigo, mano. Nossa! Que delícia! Caralho, de onde vocês surgiram? Não! Hmm... Ashley? O que foi isso? A maior dificuldade de mirar nos inimigos é quando eles estão correndo para me golpear. Eles seguem um trajeto. É meio imprevisível, tá ligado? As vezes, eles balançam muito a cabeça. Cadê os... Achei alguma coisa? Cadê os... Como é que tá a minha vida? Tá no máximo. Ok, agora tá de boa. Como é fácil de recuperar munição de pistola com essa maleta, mano? Dropa muita munição, cara. Caralho. Que isso? Vocês estão muito mais resistentes só porque eu tô te utilizando? Que isso, cara? Moral. Não acredito que eu vou gastar um flash ainda, mano. Desculpa ai, escorre agora Desculpa, plaga lixo Plaga lixo Você está bem? Sim Você está bem? Oh Vou falar um negócio para vocês A sala da água A maior dificuldade dela É ouvir essa música Por muito tempo Minha nossa, essa música Essa música Te dá uma ansiedade A melhor coisa do original Em relação a esse É as vozes e falas dos ganados Aquilo sempre vai ser icônico Então A voz dos cultistas É meio Confesso que achei meio sem graça As falas Os ganados eu acho ok Até porque as falas são quase todas as mesmas Mas realmente A fala dos cultistas Era bem melhor no original Vai cair ai Eu gostava mais do Morreres vivir Morreres vivir Ah meu Deus Odeio quando acontece isso Mano, na moral Cadê a Ashley? Ashley? Ashley burra pra caralho Hein Nossa, demorei para ver Que o cara está Acho que tem que ir atrás dela Puta que pa... Ela se livrou Ué Ok, vai começar essa desgraça agora Ah meu Deus Não acertei mano O que é isso? Sai! Você está no caminho Você está no caminho Ah não, 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 não Punisher Puta que pariu Não Punisher Nossa Cara Puta que pariu A Punisher é uma merda Nessa parte Por causa disso Caralho É foda Porque tipo Tipo Se tu tentar atirar nela Tu não consegue Tá ligado? Mas quando ela fica Na linha do tiro Porra Não tem como evitar Oh, isso Isso faz parte da dificuldade Beleza Mas Puta que pariu Que frustrante Caralho Mano Mano Eu assim É frustrante Ter que repetir Mas eu Ok, tá ligado? Eu gosto do gameplay Onde? Ouch O medo de acertar a Ashley Agora é real Deixar a Ashley Ah Deixa a Ashley Vamos ver Meu Deus Chego Vocês chegaram muito rápido Aqui Caralho Tio Mano Os caras Eles dão uns corridão Chegam Caralho Caralho Fui Decapitations Tem horas que eles dão uns corridão Né, mano? Vamos Nessa parte aqui Tá outro nível Mesmo Vamo lá Agora acho que ele tá colado em mim Ela não tava colada Ai meu Deus Isso é o Ashley Agora vai, hein Ai meu Deus Na real acho que é até melhor Puxar eles aqui pra baixo E daí as arqueiras não enchem o saco Sério 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 Sério? Sério? Caralho É até bonito quando acontece Ah, nem fudendo No fucking way Mercenaries desse jogo vai ser uma delicinha, hein, manos? Puta que pariu, vai ser bom Porque o Mercenaries é infinito, né, mano? Agora imagina essa parte aqui na pistolinha, hein? Só na pistolinha, só na pistolinha Tipo Vai ser difícil pra porra e tal Mas é só tu Melhorar um pouquinho o posicionamento E fica melhor Por exemplo Ideal é partir pra cá Logo de cara, né, que nem eu fiz agora Não ficar lá em cima, né? Aí tu funila todos os inimigos Tu não toma dano dos arqueiros Aí vai Daí tu vai ter todas as pistolas à tua disposição também Tu vai ter a Red 9 pra dar dano A Punisher Pra usar contra os caras de escudo Por aí vai Eu acho que eu não acertei Obrigado por não me bater Tamo junto Nossa, isso é muita gente Será que vai pegar nela, mano? Espero que não pegue Foda-se Não pode demorar muito, tá ligado? Porque é a barra, né? Não é... Caralho, tu não morre? Caralho, é muita gente Meu Deus Caralho, o bagulho tá druris Posso ir pra esse lado Acabou Ah, não, 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 não Puta que pariu Eu tava sem vida Meu Deus, tô vivo Achei que eu tinha morrido Pô, eu tenho que me cuidar mais, mano Prestar mais atenção Agora eu vou morrer Eu não morri por agora, mano Por muito pouco Ah, morre Caralho, mano Olha que filha da puta Esse bicho, cara Que que foi isso? Que que foi isso, mano? Fica no chão Que diabos foi isso? Tá Eu poderia voltar lá na sala de save Pra fazer o checkpoint Mas não vou Porque isso seria Contra as leis Vambora Cara, tem uns itens que eu não peguei aqui Ó, vazinho lá também E assim a gente vai recuperando nossas munições Ó Tranquilaço Bom, é agora, manos Agora que o bicho pega E a música estralando, né, mano Aquela música Deixa meio Até meio doente Fica até Fica até meio mal Ouvindo essa música, mano Começa a dar até um enjoo Vambora Abreza... Abreza... Tentei dar um... Obrigado. Abreza... 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 Não vai sobrar muita munição, não... Não tem plaga agora, né? Abreza... 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 ...quando eu fazer aqui... Abreza... Filho da puta Dez balas Tá vivo ainda, mano Então vem logo Foi mais fácil essa faixa do que a primeira Agora é só recuperar as balas O que significa Mano, vocês viram que Eu não recebi o O kit de imprensa Da Capcom lá Mas eu achei muito engraçado Que eles mandaram um dicionário de espanhol, mano Olha, 20 balas de uma vez 25 balas É... Tô de boa Só fiquei com pouca cura mesmo Caralho, mas a... A primeira parte foi realmente cabulosa, hein, mano É A sala da água Ainda tem... Mano Ainda é raiz A original Era muito difícil também Só que se pá Essa aí é até mais difícil, cara Vou falar pra vocês Não, com certeza Essa aí tá mais difícil Porque... Pô No original No Professionals Tu usa todas as tuas armas possíveis Falando com o mercante Etc, etc Fica bem de boa Eu acho tão legal o Leon conferindo a bala na câmera, mano Tem uma parada que ele faz com uma só mão Com a pistola, tá ligado? Tipo, ele tá com a pistola na mão Daí ele puxa com a própria mão que ele tá segurando a pistola Ele puxa pra ver se tem bala na câmera E é um detalhe muito legal da cena Tipo, a Ashley tá lá dormindo E ele senta e... E fica de guarda, assim Fica sentado do lado da cama de guarda Daí ele checa se realmente tem uma bala na câmera e tal Bem legal Parece que o lugar certo Você está bem? Eu acho que sim Josué Dias Obrigado pelo superchat Escarremonia Alex Hoffman Temperance, criança Ele está meio bloodborne com esse óculosinho aí Vou falar em bloodborne Terminaremos bloodborne Sabe o que que também terminaremos? Essa live Infelizmente aí, manos Infelizmente O jogo tá muito escuro Na série tava melhor Eu não mudei nada não, William Tá literalmente idêntico à série, mano Vamos ter que Encerrar esta livecita Valeu Continuamos amanhã Muito tarde, cara 11h40 já, mano Mas tá muito gostoso o jogo Tá muito gostoso Tipo, falo pra vocês Ao mesmo tempo que foi frustrante repetir várias vezes a parte da água O gameplay deste jogo Nossa Muito gostoso Vai tomar no cu Muito bom Muito bom Tá maluco Valeu, mano Vou indo nessa Caralho, agora que eu vi o superchat do Do brasão de armas Mostra o Leon tirando o bazucão das costas Pô, mano Não tem o bazucão, mano Foi mal Tava focadão no gameplay ali E não viu o superchat, mano Bom Vou indo Nelson, mano Valeu pela presença aí Boa noite a todos Amanhã Mais ou menos Umas Quatro da tarde Talvez até antes Umas três ou quatro da tarde Eu vou Dar aquela programada na live E daí vocês vão ter tipo uns Quinze, vinte minutos pra colar Sei lá Boa noite Boa noite